Já está. Ok. Boa noite. Aqui fala Luís Rezende da APMC. Eu queria agradecer às pessoas que foram convidadas para este evento. Vou dar uma pequena introdução antes de partirmos para a questão da temática que é a busca inicialmente em Portugal. Eu gostava de fazer uma referência prévia. É o seguinte. O Exército, a PSP e a GNR foram convidadas a estar neste evento. Foram todos provavelmente convidadas porque a tutela tem capacidades e rege a busca atualmente em Portugal. De alguma forma. Foram todos convidadas. Fica esta referência. Não puderam vir, mas era só para termos esta nota prévia. Depois, eu não podia convidar todas as equipas de busca inicialmente em empresas. Era impossível estarmos aqui todos. Foi convidado a um painel que está mais ou menos distribuído pelo nosso país. E foi convidado também o Alejandro Barreiro como uma pessoa que pode dar um... Digamos, não estar no nosso país, mas tem experiência para poder dar um overview diferente sobre a busca inicialmente também do seu próprio país. Ok? Eu vou passar a apresentar e agradecer que se tivessem algum comentário que pudessem fazer. Nós temos o Leonardo Cunha da ARC, temos o Paulo Léo do Dobbs, temos o Alejandro Barreiro da Casa H e teremos daqui a uns minutos, espero eu, o Federico da Lucas, o Filipe António. Ok? Queria-vos agradecer por terem a coragem de estar aqui porque eu sei que vão falar de coisas que vocês gostam mas também sei que é preciso ter coragem de estar aqui a expor o vosso passado, a expor as dúvidas, a expor as coisas que, digamos, é uma atividade algo sensível ao uso inicialmente em que eu sou mais novo e à pena ter uma atração a um relacionamento nova e nós também decidimos avançar com isto porque achamos importante. Quero dar o meu agradecimento a todos estarem presentes. Eu vou tentar não perder muito tempo com coisas que são espetuais mas há aqui uma pergunta que me foi digamos sugerida e achei muito interessante em contexto de introdução. Como é que foi o início da música de 15, 20 anos de 30, 40? Ou seja, as pessoas às vezes veem a música pessoalmente como o que vê-se na televisão agora. Pronto, é muito diferente e gostaria de que vocês dessem um bocadinho o vosso comentário no sentido como é que foi os vossos inícios da música pessoalmente acreditando que o início aconteceu por razões fáceis porque o Leonardo é mais novo do que o Alejandro e o Paulo logicamente vai dar a sua experiência mas fica o testemunho. portanto, agradecer para o Paulo falar-se um bocadinho como é que foi esse seu início e que características apresentava a busca e salvamento em Portugal há cerca de 15, 20 anos neste caso. Olá, boa noite. Chamo-me Paulo Leite sou do Grupo Apocação da Busca e Salvamento como é que começou este meu vício muito simples terei um curso de cães de assistência feito pela Bocalã depois terei o curso de área de busca e salvamento em que me despertou mais o interesse na área por causa dos cães ativos procurar pessoas tudo começou com esse bichinho nos cães comecei a ir terei uma formação feita pela Bocalã e da Cruz Vermelha acho que foi o primeiro curso que há em Portugal dado pela Miki naquela altura era o Miki e a Isabel Arran que eram os os principais formadores depois começou aquele bichinho comecei a ir a seminários comecei a ir a encontros o primeiro encontro que eu fui penso que foi do Lucas em Leiria depois começou vi que o meu cão também tinha aquela capacidade pronto que era uma máquina e depois continuei e ficou o bichinho ficou o bichinho no sangue e já vão cerca de 20 anos Alejandro Boas tardes ante todo um placer e muitas graças por haberme invitado a estar com vosotros para mim é um placer enorme aparte de um honor personalmente eu empecé co tema de busca de salvamento con CAS no ano aproximadamente 1998 depois de haber sido militar durante 10 anos haber ingresado en bombeiros no corpo de bombeiros de Ferrol a nível personal empecé a formarme no ano aproximadamente 1998 con algum tipo de curso libros que havia por aquelas fechas en España que eram moi poucos realmente a informação era moi pouca a partir daí depois falaremos creamos como unidade de rescate de salvamento de Galicia que hoxe leva desde o ano 2000 levando o rescate na comunidade autónoma de Galicia e a partir daí se empezou a hacer unha formación a través da Academia Galega de Seguridades solicitando cursos sobre todo en un primer momento con os bombeiros de Huelva bombeiros de Huelva e bombeiros de Sevilla ese foi o primer inicio que nosotros empezamos a formarnos e a partir de aí pois foi e sigue sendo porque con 57 anos se sigue aprendendo e indo a todos os sitios pois un un constante pois andar e camiñar e mirar cursos xente que sempre pode aportar ideias formas de entrenamento distintos aos que os outros fatores ok eu penso que Leonardo força eu sei que és mais novo mas sou um pouco mais novo Leonardo Cunha Leonardo Cunha faço parte da ARC comecei neste mundo de buscar salvamento em 2012 se não me engano antes disso fui militar tive quase 7 anos a trabalhar com cães na tropa entrei por brincadeira fiquei por vício e continuo tudo o que tento fazer é para melhorar os meus cães e tentar salvar vidas se der tenho algumas situações reais umas que correram bem outras que correram menos bem mas isso falaremos mais para a frente não é verdade? sim sim Frederico chegaste um bocadinho mais tarde mas a pergunta é a mesma como é que foi o teu início na bucadinho ao aumento não sei se me podes escutar bem boa noite boa noite obrigado pelo convite a bucadinho ao aumento começou a partir do momento que adquiriu o cão era bombeiro e tinha de treinar cães e como bombeiro se calhar é melhor ensinar os cães a fazer busca e salvamento e então comecei com esse interesse andei a procurar só via guarda nacional republicana e polícia de segurança pública e não via mais ninguém e então fui bater tentar bater às portas e há 20 anos atrás portanto isso foi em 2000 aliás 1999 como vocês devem calcular não houve muitas hipóteses depois devido ao meu interesse e se calhar de conhecer as pessoas que estavam no lugar certo foi-me proposto ser coordenador nacional que é oficialmente do clube português de agricultura e então vi aí uma oportunidade de realizar algo do qual eu tive muita dificuldade foi junto do clube português de agricultura tentar trazer pessoas cá a Portugal e realizar jornadas de busca e salvamento para os bombeiros de Portugal para os civis de Portugal para toda a gente de Portugal porque eu tive muita dificuldade quando quis começar e eu acho que o meu dever aceitando o desafio de ser coordenador do CPC foi realmente promover acho que isso e então em 2002 Jorginho ok o Frederico está com alguns cortes já vamos retomar entretanto vamos avançando aqui a pergunta que eu tenho agora é a segunda pergunta é relacionado com que olhando para este percurso que todos tiveram uns mais tiveram um percurso maior outros tiveram um percurso menor que mudanças é que vocês conseguem identificar claramente desde o dia em que vocês começaram até os dias 2 ou seja mudanças digamos estruturais mudanças digamos nos métodos mudanças nas próprias equipas que mudanças claras é que vocês identificam desde os vossos inícios até os dias 2 portanto estamos hoje a falar de hoje presente era dar-lhe uma perspectiva a vossa perspectiva pessoal as perguntas não são perspectivas pessoais sobre as mudanças que acham que existiram até os dias 2 Paulo vou começar por ti outra vez estás a ouvir Paulo Paulo estás mudo as mudanças que mudanças existiram até os dias 2 existiram muitas mudanças nós podemos falar que antigamente utilizávamos um material essencial era só uma trela um colar uma bola na altura era uma bola e às vezes um churro para analisar o vento utilizávamos muito era aquela uma antena de carro ou um pau com uma fita de cassete aquelas de música pendurada para vermos o vento com os nossos auxiliares pessoal como é que eu desculpem lá ouvir há muitas mesmo termos de trabalho agora conseguem-se aplicar mais antigamente nós vínhamos pouca coisa era só na internet e às vezes como livros antigos com experiências de trabalhar com espanhóis também utilizávamos muito isso e hoje em dia já há internet e há muita coisa antigamente nós utilizávamos muito melhor agora já há material de térmicas câmaras térmicas para ver os ventos há muita imagem é uma coisa antigamente nós não utilizávamos nada disso muitas vezes nós o que fazíamos era molhar o dedo e ver onde é que estava o vento para analisar e continuávamos muitas vezes utilizava alguém que estava a fumar olhávamos para o vento dos fumos e tudo primeiro onde é que vinha o vento pronto Alejandro Alejandro vamos ver eu sobre todo o que vexo é uma diferença en canto a formación tanto de dos guias que formamos equipos como incluso dos cas o perro o perro é decir há habido unha transformación unha modificación no que é a formación tanto de unha e de outro e depois também tem moito 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 cambio o que é a planificación das búsquedas é decir fai 20 anos non existía planificación non existía pois unhas estratégias de poder para localizar a unha persoa hoxendía iso vai cambiando normalmente pois casi todos polo menos aquí en España as agrupacións de protección civil que son as que están nos concellos vosotros creo que xa chamades cámaras pois xa teñen uns centros de coordinación existen mapas existen gps para poñerlle aos cas que leven no collar incluso pois por exemplo por exemplo nosotros incluso temos pois un dron para colaborar nas búsquedas en aqueles sitios donde a dificultad ou a peligrosidade do lugar impide que o guía poida buscar non? entón eu penso que ha habido unha modernización unha tecnificación de tanto de as persoas como dos cas e que eso é notorio moi notorio desde fai 20 anos para aquí ok Leonardo é menos anos mas já notas algumas diferenças é menos anos mas já notas a diferença concordo com quase tudo que o Alejandro disse ao inicio tínhamos um mapazito tínhamos um cão treinávamos o cão e íamos para o terreno agora não agora é diferente agora preparamos os guias temos planos de treino usamos gps para pegar a área usamos internet com os ipads para ver o terreno temos uma preocupação maior temos fichas para avaliar o desaparecimento muita coisa muita coisa há uma notória diferença em oito anos que eu faço busca e salvamento isso aí não há nada a apontar e é o que eu penso Frederico é mesmo pergunta em relação à evolução que houve portanto eu tive agora um interregno de cerca de 5 a 6 anos na busca e salvamento mas o que eu acho que eu daquilo que eu tenho seguido principalmente acho que a mentalidade das pessoas em relação à visão do cão da busca e salvamento mudou muito ou seja que antigamente as pessoas viam um cão fazer busca e salvamento e pronto e e e viam um cão neste momento não já é considerado e já é visto como uma ferramenta como um meio bastante eficaz para ajudar ao sucesso de uma missão de busca e salvamento isto para mim aquilo que eu vi vejo até hoje aqui isto já mudou muito a aceitação por parte de equipas chegarem aos locais antigamente havia alguns atritos porque também algumas organizações se calhar não terem tanto conhecimento do sistema de proteção civil não sabiam como integrar-se então chegavam um bocado um bocado sem respeitar os procedimentos de uma missão e às vezes criavam-se atritos desnecessários e que causaram alguns transtornos em relação de situações que não eram agradáveis não por maldade por não saberem como é que funcionava o sistema hoje em dia quem está na busca talmente sabe como é que funciona o sistema a proteção civil nacional tem uma formação para explicar ao ONGs e as associações voluntárias como é que funciona como é que funciona o diópsio como é que funciona a dona 1 o diópsio sobre a organização da proteção civil com entidades de fora ou seja hoje em dia a informação é muita e é muito mais fácil qualquer associação mesmo que não seja de pessoas que sejam bombeiras conseguir integrar-se no meio de uma missão se for necessária a sua ajuda claro em relação à tecnologia foi tudo dito pois claro a tecnologia vem relacionar tudo em todas as áreas de bombeiros de resgates de tudo e também vejo que os métodos utilizados em 99 para agora para treinar um cão também são diferentes usa-se mais treinar o cão pela naturalidade antigamente os tempos eram outros os métodos eram outros e de 99 até agora mudou-se que mudou muita coisa no mundo do treino do cão e principalmente no comportamento dos dias em relação ao binómio de busca e salvamento como o Leonardo estava a dizer os dias têm muito mais formação não sobre o treino do cão mas sobre o saber-se dar sobre toda uma planóplia que é precisa para um binómio de busca e salvamento acompanhar o seu cão e ter conhecimento para conseguir trabalhar em equipa sem prejudicar a missão em si claro portanto acho que dentro disto ou seja podemos digamos resumir que apesar dos métodos de treino digamos na sua génese podem continuar em algumas situações muito parecidas a tecnologia a evolução de formação de tantos dos guias como das equipas tanto do intercâmbio de experiências aumentou digamos tornamos-nos melhores todos e ao mesmo tempo esse melhor tornou-se o mundo mais exigente ou seja digamos há menos espaço para falhas há mais situações que são documentadas a questão dos GPS também nos ajudam a calcular áreas a calcular resistências pronto acho que é um resumo acho que depois perceberam um bocadinho que no início era um bocadinho arcaico e a Carolice foi das coisas mais importantes pessoas que metiram as mãos à obra e agora não agora além disso tem que haver vontade e tem que haver experiência e conhecimento Rui deixa-me só dizer uma coisa desculpa estava a interromper eu penso que antigamente tentávamos sempre moldar o cão ao guia hoje em dia já não é assim agora tentamos moldar o guia ao cão para poder usar todas as faculdades que o cão nos oferece de uma forma mais natural não precisamos de forçar nada assim ao usar as aptidões naturais do cão ou da cadela conseguimos uma ligação muito mais forte com o animal e conseguimos trabalhar durante mais tempo com uma facilidade maior e com uma confiança ainda maior acho que era mais isto que se queria dizer isto é a terceira pergunta eu vou comentando nos assuntos que indenamente tiverem conhecimento eu não posso dizer como foi o meu início porque somente foi há dois anos e meia a minha primeira experiência até hoje mas há aqui uma pergunta que temos aqui no alinhamento que é o que vocês consideram que são os aspectos fundamentais para a operacionalidade de uma equipa de negociação o que é que vocês consideram que para uma equipa considerar operacional e para as pessoas que estão a ouvir o termo pela primeira vez digamos capacidade operacional é capacidade de estar no terreno a fazer busca e salamento não estão a treinar tem uma capacidade operacional que podem ser firmadas a qualquer momento quais é que vocês acham que são os aspectos fundamentais para a operacionalidade de uma equipa de busca e salve quando eu digo uma equipa não estou a falar de um guia isto é um trabalho de equipa estou a falar de toda a estrutura o que é que vocês acham que é fundamental que a equipa tenha para se considerar digamos operacional Paulo começo outra vez por ti para manter a mesma regra Paulinho Paulo espera aí que o Paulo Paulo estás-nos a escutar pronto enquanto o Paulo não escuta Alejandro é a mesma pergunta vale aspectos fundamentais hoje em dia por o menos aqui em España creo que vosotros também não existem nenhum tipo de prova em Portugal eu acho que sim agora em España não existe certificação em canto a operatividade para os equipos caninos de asociacións ou de grupos voluntários em todo caso corresponde a dirección dos grupos ou demonstrar esa operatividade nas suas correspondentes comunidades autónomas pero eu penso que as aspectos que tem que ter qualquer grupo para participar num operativo por un lado unha seriedade eso o primeiro para mim é o primeiro seriedade o segundo rigor no seu trabalho e por último unha operatividade que non solamente é do CAN é dicir sempre ou casi sempre se está falando do CAN e do operativo eu entendo que é un binomio o nosso punto de vista é que tanto o CAN como o guía que vai detrás ou o auxiliar que pode colaborar con con esa nesa búsqueda de unha pessoa desaparecida ten que ter unha formación unha capacitación determinada entón todo eso é operatividade do equipo e para mim é o máis importante pero sobre todo esa seriedade que é necesaria para que cando cheques a calquer operativo e por lo menos aquí en España sempre vas a estar a disposición de autoridade que neste caso por lo menos en Galicia é a Guardia Civil que é o bueno a Guardia igual que a a Guardia Republicana a Borsa creo pois que sepan que esa seriedade existe evidentemente para mim é o máis importante ok Leonardo o guarda o Paulo dá a resolver problemas dele técnicos concordo concordo 100% com o Alejandro temos que ser sérios no trabalho que fazemos temos que ser honestos naquilo que fazemos se o cão não está bom não tem que meter o cão se eu não estou confiante eu não tenho que ir para o terreno fico fico atrás fico no posto de membro fico a tomar conta das operações de outra maneira mas é uma coisa muito importante que o Alejandro não falou temos que ter confiança na nossa equipa temos que ter confiança naqueles que trabalham connosco muita confiança porque imaginemos aqui a falar muito rapidamente estamos a fazer uma linha no terreno eu vou no meio e vai um auxiliar do lado esquerdo e outro auxiliar do lado direito o meu cão é preto vou a trabalhar à noite eu não vejo o meu cão mas os meus auxiliares que treinam comigo eu tenho confiança neles se os meus auxiliares conseguirem ver ou denotar uma mudança no comportamento do cão avisa-me isso é um trabalho sério porque nos treinos não sou só eu a soltar o cão para ir ladrar eles estão comigo eles verificam o cão eles sabem o que é que o cão faz o que é que o cão não faz e tenho que ter a minha confiança e vice-versa e temos que estar todos unidos para o mesmo fim que é salvar vidas e é só isto os aspectos fundamentais tudo o que o Ale Randor disse mais a confiança na própria equipa na própria equipa e nas outras eventuais equipas que estiverem no teatro de operações connosco como é óbvio ok Paulo não sei se já estás a ouvir-nos estás a nos ouvir agora? conseguem-me ouvir? sim, sim, sim conseguem-me ouvir bem? eu estava a ouvir deve ser o problema da internet porque aqui ainda é a GSM ainda não é a cabo o cabo ainda não passa aqui nesta zona pronto eu ouvia muitos os solossos mas pelo que eu percebi o aspecto fundamentais é assim acho que é como o Alexandre e o Leonardo disse que é confiança total na equipa tanto na equipa que trabalha na sua própria equipa como nas equipas de auxiliares e outra equipa se eu trabalhar com qualquer por exemplo com o Alexandre com o Cunha e com o Fred eu tenho que ter confiança tem que haver confiança mútua como aquela confiança principalmente no cão acho que é isso o aspecto fundamental nas equipas que a gente trabalhar e ser o mais humilde possível trabalha, trabalha não trabalha paciência como já me aconteceu a mim num encontro com o Cunha que ele lembra-se que estava comigo uma vez que fizemos uma noite lembra-se ao Cunha em que eu tenho um cão operativo e de um momento para o outro o gajo não trabalhou tive que tirar o cão ponto comigo acho que nós temos uns nos outros para poder trabalhar acho que nós temos confiança foi uma noite qualquer o cão até se sentou eu disse busca e o cão sentou-se a olhar para mim e no dia seguinte fez o trabalho dele o cão não trabalha não vamos obrigar a trabalhar aquilo que não dá temos que ter confiança e ser humildes Frederico para rematar é preciso ter formação a operacionalidade passa pela formação é preciso ter disciplina é preciso ter disciplina é preciso mesmo que não tenha se não tenha chuva frio ou sol não tenhamos vontade tem que se treinar tem que se trabalhar tem que se praticar o conhecimento adquirir através da formação em diversas áreas desde as comunicações desde primeiras escolas de pessoas primeiras escolas de cães saber técnicas de cordas saber um lote de formações que são necessárias ter em anexo para poder aumentar a operacionalidade de uma equipa do Estado respeitar a hierarquia acho que é uma coisa muito importante há muita gente que às vezes tem essa dificuldade ser ético ser ético em todas as situações que acho que é fundamental capacidade de trabalhar em equipa como disse o Leonardo isso é fundamental e sem isso nem vale a pena ir para o terreno treinar muito em equipa para promover esse trabalho de equipa depois de operacionalidade eu acho de trabalhar com outras equipas com outras pessoas noutros lados diferentes dos quais nós não estamos habituados isso é o que e eu entre outras coisas que já se pensássemos mais de um bocado íamos buscar mais coisas que ajudam e é fundamental para que não comece numa missão ok eu para acabar é assim nós na APMC estamos a trilhar o nosso caminho com vista à operacionalidade e concordo transversalmente com aquilo que vocês comentaram e que partilharam no último aspecto eu gostava só de acrescentar aqui uma situação que penso um bocadinho como time leader que é a exigência exigência mas exigência do bom sentido ou seja a exigência dentro da equipa quando nós treinamos a honestidade também faz parte da exigência mas a exigência de não ficar satisfeito com o médio a norma não deve ser essa aumentamos a exigência para nós próprios para todos os dias melhoramos que é o é o que tenho feito e é o que tento incutir na nossa equipa que é nova é muito inexperiente mas tenho trabalhado com muito digamos com muito afincos e agora estou na fase de aumentar os níveis de exigência para nós próprios ou seja uma exigência maior daquela que se calhar nos solicitam ou dos manuais e que vamos falar se calhar daqui a pouco nos certificam portanto é esse o único que eu queria acrescentar agora eu gostava de passar para aqui para uma situação que digamos é mais querida porque assim vocês não sabem mas nós somos a PMC é uma associação que tem uma componente específica de mentoring ou seja o grande core da associação portuguesa de mentoring que é uma disciplina que em Portugal digamos é pouco há poucas pessoas a praticar como associação conhecemos-nos a nós que trabalhamos com mentoring foi através do Alejandro também um pouquinho e do passado que nós tivemos que continuamos a desenvolver o nosso trabalho mas agora eu gostava tenho lido muito tenho estado com com muitos correspondentes digamos nas mecas nos Estados Unidos Canadá Alemanha e todas as disciplinas que eu conheço são aplicadas em contexto de busca pessoalmente nós aos nossos encontros que temos ido e que já temos sido convidados felizmente tem sido vemos muitas equipas têm estruturas colapsadas e eu trabalho na área das grandes áreas portanto eu gostava que vocês comentassem e falassem que disciplinas é que vocês consideram essenciais no negócio pessoalmente porque há várias há várias como vocês sabem mas para também dar a informação ao público um cão não é tudo igual um bocadinho gostava do vosso comentário Paulo se nos ouvires estás a escutar Paulo? não opa não temos áudio Paulo desculpa tenta aí na área da busca de aumento quais são os cães disciplinas dentro da área de busca de aumento há áreas de busca de aumento por exemplo cães de busca de vivos busca de cadáveres cães de escombros cães de grandes áreas cães cães que procuram os cadáveres em água e em terra há este dentro destas áreas o tipo que tu perguntaste foi os cães que tens a disciplina não é? isso que estás a fazer a pergunta não é? um bocadinho para as pessoas que estão a ouvir que não têm tanto conhecimento para perceberem que existem mais que uma disciplina pronto sim a disciplina pronto e agora aumento de trailing que antigamente era conhecido por pistagem pronto agora aumento de trailing em que eu também iniciei a primeira vez que trabalhei foi na área de escombros foi o curso em grandes áreas comecei a trabalhar em escombros depois trabalhei em grandes áreas comecei também num seminário aqui com o Alexandro aqui em Lisboa o primeiro seminário de main trailing em que fui por conhecimento também para ver o que é que aquilo era pensava que não era não era interessante mas foi muito interessante fui com um cão até que num com uma viga que eu tinha em casa que era de casa não é opa e fez um excelente trabalho também comecei depois a formar em cães de cadáveres e pronto mas não há nada melhor que eu a área de escombros apesar de não cá não utilizamos muito a área de escombros utilizamos muito de vento em grandes áreas pronto há três e na meu ponto de vista há três áreas não sei se conseguem ouvir mas peço desculpa que a minha neta é muito lenta não sei se só vocês conseguem ouvir vamos ouvir ok Alejandro força eu vou falar do que temos nós aqui em Galícia quando empezamos pois empezamos com cães que trabalhaban estruturas colasadas porque foi a primeira formación que nós tivemos como xa dixen antes por os bombeiros e depois empezamos também com o que Paulo chama pistache que nós chamamos rastro era o rastro de toda a vida que aqui se fazia que foi unha das primeiras modalidades que nós empezamos a fazer de feito a primeira localización que nós temos no ano 2002 de unha persoa desaparecida un pescador desaparecido foi através de un can de pistache ou de rastro e bueno e depois pois a partir daí fomos desarrollando e hoxendía os cães que temos pois son cães que son duales nas especialidades de grandes áreas e de escombros por un lado e depois temos tamén os cães de búsqueda por o valor de referencia human trailing que en este caso dentro de o que a unidad solamente hai dous nosotros temos oito cães operativos en estes momentos cinco perdón seis deles son cães de grandes áreas e estruturas colasadas e dous son de búsqueda por o valor de referencia non temos cas de cadáveres nin temos cas de búsqueda en nieve avalanchas porque bueno aquí en Galicia onde nosotros estamos non existe aunque hemos feito entrenamentos en avalanchas en nieve pero realmente as especialidades que nosotros tocamos son grandes áreas o que pasa aquí en Galicia estruturas colasadas derrumbes búsqueda de referencia porque son complementarias as especialidades leonardo disciplinas dentro da busca e salvamento vou falar naquelas que eu penso que são essenciais são aquelas que nós usamos para encontrar pessoas vivas porque tudo o que não for para encontrar pessoas vivas não é uma operação de busca e salvamento é uma operação de busca e resgate de um corpo ou algo assim do género escombros e grandes áreas são duas disciplinas que para mim são muito equiparadas os cães trabalham da mesma maneira basicamente tem que usar o nariz os contornos do vento e do odor funcionam de maneira diferente mas isso falemos um pouco mais para a frente e man trailing falaram muito em pistagem e man trailing há uma grande diferença pistagem queremos indicar ao cão que ele procura o odor mais recente que ignora os outros e procura o mais recente e depois temos o man trailing queremos que ele procure um odor específico como disse o Alejandro o odor referencial porquê? porque nós indicamos o odor para o cão procurar e o cão tem que seguir esse odor mesmo que não seja o mais recente para o cão vai ser difícil isso é que vai ser efetivamente difícil de treinar e de trabalhar estas são para mim as três disciplinas de referência na busca e salvamento pois há de haver também os cães de busca em avalanche por aí fora mas nós que lá em Portugal não temos nada disso temos a Serra da Estrela e temos o grupo de montanha da guarda que trata disso muito bem e é muito raro ver lá cães Rodrigo é um bocadinho mais do mesmo mas a tua opinião exatamente está tudo dito sim esta era uma pergunta simples acho que nesta pergunta é assim se for para falar dentro da busca e salvamento disciplinas é que há é preciso ter cuidado porque uma coisa é uma vertente de busca e salvamento e outra coisa é as disciplinas que há dentro da busca e salvamento e a disciplina pode ser obediência pode ser saltos pode ser a técnica de busca do cão ou seja há uma série de coisas que são aliadas no regulamento até para quando nós vamos praticar um regulamento para a homologação de um binómio ou a certificação de um binómio ele tem que trabalhar disciplinas para atingir essa certificação ou seja obediência e a busca conforme a especialidade que ele procura nas vertentes de busca que existem nas vertentes de busca que existem é como o Leonardo estava a dizer cada equipa tem que saber onde se quer especializar onde quer atuar e o que é que quer procurar e depois atuar as minhas técnicas de busca se quiser procurar cadáveres não vai treinar a procurar vivos se quiser procurar vivos não vai procurar cadáveres e é isso é que as pessoas têm o mesmo cão fazer tudo por ver se não é bom agora o Leonardo estava a dizer se nos combros ou nas grandes áreas o contém de 20 área igual porque é que não pode fazer as duas coisas agora se pedimos a um cão para pular o nariz no chão depois para ventear não é fácil para o cão é muito difícil se pedimos ao cão para procurar um motor específico como no man-trailing também não podemos comparar com o cão que vai ventear ou seja são técnicas diferentes que quem ao praticar por vezes podem criar conflitos no próprio treino que o cão já tem e às vezes é isso que as pessoas especulam as pessoas não sabem bem o que é que é começam a treinar um bocado tudo e depois quando vão andar por ela dá asneira e tem que desmontar tudo para voltar a montar realmente o que é preciso eu acho que treinar aquilo que realmente é necessário para realizar o tipo de busca que nós queremos isto é o que tem de se fazer então foi uma ótima introdução aqui é uma pergunta que já tinha acho que falámos um bocadinho de que digamos as disciplinas eram mais um pouco o tipo de cão que se tem não ia entrar sobre disciplinas relacionadas com a parte unicamente do homem do equipamento do condutor de drones de uma data de coisas que podem acontecer estava a falar a parte sinotécnica mas agora tenho aqui uma pergunta que há acerca dos modelos de modelos de organização certificações lei há uma data de situações por esse mundo fora aqui há uns anos para cá penso que o regulamento é 2014 a nossa nossa guarda civil a GNR tem um tem um modelo de certificação não para os os cães deles e digamos enquanto os agentes não mas as pessoas ou outras corporações que queiram ir e tentar a certificação e acho que estamos todos de acordo que existem digamos três existem os cães estruturas que a pesada que compro os cães de venteio que mais específicos das grandes áreas cães de man-trailing e depois umas subvisões que são os cães de cadáveres cães de água de resgate e depois há a parte tática que não queria envolver muito aqui porque a nossa legislação não é muito não é muito aberta a esse tipo de coisas que são cães de busca tática pode ser a busca de pessoas que estão que estão vivas foragidas ou pessoas que também estão mortas mas é outra área curiosamente nessa certificação e posso falar do nosso caso que nós tentamos rapidamente perceber onde nos enquadramos porque achamos que as coisas devem estar roladas e bem roladas qual foi o meu espanto que quando perguntei à GNR como é que poderia fazer porque tinha uns cães que trabalham numa cidade o nosso certificação de busca salmente para digamos para civis não tem essa condimento ou seja fiquei um bocadinho com esse efeito aliás na altura até comentei um bocadinho para tentar perceber como é que é em outros países e a conclusão que chegou aqui é que digamos o nosso modelo tem que caminhar para o melhor possível mas também queria que vocês dessem a vossa opinião primeiro os portugueses sobre o modelo que existe em Portugal e depois também temos digamos no final a opinião do Alejandro que o modelo espanhol é diferente do nosso e é também um acrescento a nível de informação neste momento portanto Paulo não sei se percebe o que eu estou a dizer existe neste momento um modelo de certificação em Portugal a nível do que é somente aí gostarmos de dar a tua opinião acerca disso qual é a tua opinião o que é que tu achas corta tens de me estar a ouvir agora Paulo eu sim sim eu acho que sim eu acho que pronto há um modelo em Portugal que se deve ser cumprido que acho que todas as equipas que se deviam fazer essa certificação ou talvez uma melhor porque acho que a certificação é parecida com a com a daíro mas pronto Portugal quem quer controlar isso é a GNR pronto se querem controlar tudo muito bem mas penso que toda a gente devia utilizar como é que é uma certificação que nós devíamos nós devíamos ver em Portugal uma certificação a uma alguma associação a uma federação a uma instituição que conseguisse certificar na área de busca e salmamento tanto na área de busca de busca e salmamento em grandes áreas e escombros pronto os modelos há muita coisa que se diga há pessoas que concordam há outras que não concordam com essa área acho que a certificação porque muitas vezes é assim há muita gente que trabalha há muitos anos e a certificação que vai lá fazer é só fazer que tem um papel para perceber eu conheço muita gente que trabalha muito bem e é capaz de chegar lá e eles não fazerem porque aquilo é muito simples agora é assim não é só parar só no primeiro módulo é conseguir passar os outros módulos mas que acho que devia haver uma certificação para todas as equipas não sei se sim, sim percebemos Leonardo tu digamos podes ter um overview mais insight do risco que tu tens neste peso que não estou a fugir se disser que tens o teu cão é certificado correto? eu e o meu cão somos certificados pela Guarda Nacional Republicana podes dar um overview de insight também porque também é importante digamos que às vezes não se conhece tudo e é importante também perceber um pouco e contribuir para o maior esta certificação da Guarda a bem ou má era necessária porquê? para todos podermos trabalhar de maneira uniforme no terreno não nos podemos esquecer que em qualquer operação de socorro digamos de busca e salvamento o COS o comandante de operações de socorro vai pertencer a uma autoridade PSP ou GNR como a GNR tem ou trabalha com 95% do território nacional e já se deporou com muitas equipas no terreno eu sou por bem de chegar-se à frente com uma certificação essa certificação tem lá uns exercícios que muitos poderão não concordar mas que servem para a própria Guarda se poder salvaguardar de qualquer situação que possa acontecer no terreno o que é que eu posso falar da certificação tem a componente de obediência nada de especial nada por aí além tem uma componente de destreza física que também é nada especial uma componente de sociabilização e efetivamente duas componentes de busca a busca em grandes áreas e a busca em escombros é uma certificação que quem quiser treinar consegue fazer não é nada difícil e no fim dessa certificação apesar de que temos que pagar dinheiro para fazer a certificação porque estamos a ocupar tempo de militares da Guarda que estão parados para certificar civis mas é uma coisa uma dinharia não é nada por aí além após termos essa certificação somos chamados para o terreno pela Guarda pelo GIC Grupo de Intervenção Cenotécnico e eles já sabem o que é que nós valemos e nós sabemos o que é que eles valem e porquê que isto é ruim no dia em que houver problema à sério que vai haver nós é que estamos em Portugal e não se passa nada no dia em que houver problema à sério nós estamos no terreno olhamos uns para os outros quer seja o Leonardo da Arca quer seja o Federico da Ucas ou o Alejandro da Casaga olhamos uns para os outros e sabemos o que é que vamos fazer porque todos trabalhamos de maneira uniforme e é isto que a Guarda está a tentar implementar na sua área de trabalho os outros 5% que faltam estão à Guarda da PSP que também tem que eles busquem salvamento mas que ainda não não se jogou à frente para fazer a certificação para as áreas deles esta é a minha opinião Federico antes de passar para o Alejandro porque o Alejandro pode-nos dar um overview de como é que trabalham na Galiza e em Espanha Federico estás a escutar? desculpa ok estão-me a ouvir? sim, sim, sim estão-me a ouvir? ok pronto é assim como sabem na altura do no Clube Português de Cristã e Cultura que fez a tradução do regulamento do EFCI e depois na altura era impossível dizer a alguém que fazia busca e salvamento de ir para treinar um campo ou para fazer o regulamento do IRO porque a obediência era muita e toda a gente defendia eu não eu defendia que é preciso aliás toda a gente defendia que não era preciso um cão ter obediência para fazer busca e salvamento e não há nenhuma disciplina no mundo com cães que não tenha obediência até para saltar para a piscina o cão tem que saber ficar sentado é o único mas tem que saber é para o dono ir lá para a frente para mandar o brinquedo para a água ou seja afinal todos os regulamentos que saíram em Portugal ou em Espanha todos os que existem todos têm a obediência portanto logo aí tivemos um grande dilema em relação ao CPC e em relação aos praticantes que os que estavam realmente na altura e que eram muito mais do que agora defendo que tem que existir uma certificação se é da EGNR se é da Proteção Civil não interessa é esta certificação que me permite trabalhar no terreno com as autoridades ser aceito pelo 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 sistema da Proteção Civil para ajudar numa missão hoje é seguramente tem que se fazer ponto e acabou agora não vale a pena tanto que não vale a pena estarmos aqui a criar regulamentos independentes porque isso só vai dar trabalho vai esforçar esforços vai dividir as pessoas e não vai dar em nada não vai dar em nada isto o que as pessoas têm que fazer é juntarem-se a um regulamento ele está oficializado há uma instituição que é credível e que tem pessoas à disposição de nós civis ou bombeiros ou seja o que for ou associações de salvamento civis voluntárias para expor para estarem prontos quando quiserem lá ir fazer a prova a prova não é uma coisa do outro mundo é uma prova e o cão tem que mostrar algo assim como o seu binomio isso está claro não é para ir passear com o cão para o mato portanto as pessoas têm que ir preparadas têm que mostrar que realmente são capazes de encontrar o que é importante eu acho na parte da busca é as pessoas dizerem olha eu passei nesta área e não está aqui nenhuma vítima ou está isto é que é difícil e eu acho que é isso que a GNR também precisa ter um bocado de segurança da parte de quem pratica busca e salvamento que eles não conhecem falhar só falha quem faz alguma coisa quem não faz nada não é não falha portanto eu não se trata de defender o regulamento da ABOC ou da GNR ou da PSP não tem nada a ver com isso eu acho que a GNR fez bem criar um regulamento porque alguém tinha que criar um regulamento em Portugal não havia nenhum havia sim algumas associações que tinham pequenos regulamentos internos para si internamente mas isso vale o que vale porque eu ser avaliado na minha casa é muito fácil agora ser avaliado por uma instituição que tem pessoas que até sabem avaliar os cães e sabem o que têm que fazer para criar uma avaliação pois esse trabalho está feito como diz o Leonardo se está certo ou se está errado depende de cada um mas não quer dizer que esse regulamento daqui a uns anos não possa ter que sofrer alterações porque aumentou a capacidade porque os níveis aumentaram do conhecimento das pessoas porque queremos mais exigência como há bocado o Rui estava a falar ou seja nós temos que estar à altura de uma missão e para isso tem que haver alguém que me diga que eu posso participar nisso e ao dizer-me isso ele está a certificar-me para poder trabalhar com ele além do mais a certificação como é óbvio não pode ser só uma vez convém ver periodicamente nova avaliação para medir e avaliar a continuidade da operacionalidade ou não desse binómetro como é óbvio a única coisa que se calhar faz falta cá em Portugal era existir um regulamento ou seja aquele evento que a ARC que é o EOS ajuda eu acho que ajuda perfeitamente a isso mas havia de haver um regulamento em que as coisas estivessem específicas para entre aspas não certificação de pirão mas certificação de equipa para todas as equipas que chegam ao local ou quando têm de trabalhar funcionarem todas da mesma maneira e se calhar já é um passo muito à frente mas eu acho que era um passo interessante aqui há uma coisa que eu queria referenciar antes de passar para o Alejandro porque o Alejandro pode usar uma uma visão da sua experiência e de Espanha que é eu é assim eu estou a lidar a uma visão da APMC assim se nós todos concordamos que existem três disciplinas ok e ainda aqui há cerca de uma semana duas a Casa H salvou uma pessoa com um cão de rastro com um cão de mentally nós não tendo isto certificado na nossa GNR ou seja não temos essa desidificação no cão com essa especificidade a opinião a minha opinião e já falei com a GNR sobre isso que se realizamos sempre a trabalhar e andar para a frente com isto o que nós estamos a fazer neste momento é um exemplo de andar para a frente com isto acho que termos uma certificação e não termos uma certificação para cães de autor de referência é uma falha grave no nosso sistema porque eu não encontrei nenhum sistema e já contactei sete ou oito países em que este tipo de cães não tivesse uma prova específica e não tivesse lá referenciado tive o cuidado obviamente de comentar com o responsável da área sinotécnica da GNR esta situação e ele também foi muito aberto e disse que quando foi criado pensaram nisso mas optaram por não o fazer entretanto disponibilizamos porque este é um exemplo todos nos podemos ajudar e todas as disciplinas no terreno podem ser úteis uns aos outros e para um bem comum portanto a minha opinião é que o modelo tem que existir deve existir acho que deve ser mais exigente em alguns aspectos aumentar mesmo a bitola da exigência mas também deve ser completo porque eu posso treinar por exemplo eu posso treinar o meu cão para o fazer para chegar lá e fazer um tipo de treino mas da mesma forma que se pôr um cão de venteio ou de suas tropeçadas numa busca urbana a sair ou sair de um carro ele vai ter muito portanto o teste não seria correto nem para a escolha do cão nem para o tipo de treino portanto essa é a nossa opinião agora eu gostaria de que o Alejandro nos desse posso dizer uma coisa posso dizer uma coisa desculpa estar a interromper Portugal tem uma diferença para o resto dos países da Europa a nossa velocidade de ativação é lentíssima os cães de odor específico têm que trabalhar até 2, 3, 4 horas após o desaparecimento os nossos postos de polícia e da guarda demoram muito tempo a chamar os cães às vezes chamam os cães já com 20 horas de desaparecimento um condomand trailing como tu sabes com essa antiguidade já não consegue encontrar o odor a fiabilidade diminui muito a fiabilidade diminui vá ok a fiabilidade diminui com 20 horas de antiguidade por isso é o meu pensamento que a guarda e a PSP ainda não se dedicaram a isso estou a tentar primeiro modificar as mentalidades dos comandantes de posto e dos comandantes de esquadra sim porque um condomand trailing em urbano penso que seria fantástico com 2 horas de desaparecimento era só que dê lá o cão com o bozinho máquina e vamos encontrar a pessoa é a minha maneira de ver as coisas sim agora com mais de 8 horas de desaparecimento ainda não um condomand trailing não vai servir para fazer nada e penso que que é isso que eles também pensam outra coisa se falamos em situações urbanas de contaminação é uma coisa se falamos em situações rurais com muitos dos nossos desaparecimentos em Portugal com taxas de umidade na ordem dos 70 e tal 80% uma questão é a fiabilidade de trabalho mas isso leva-nos ao modelo Leonardo não à certificação se nós tivéssemos uma rede de equipas certificadas em várias disciplinas autenticadas em que não estejamos à espera de 300 ou 400 km que venham um cabo que está a 300 km e que ativam 8 horas demoram mais 4 horas o tempo de resposta nós temos profissionais de emergência médica na nossa associação do INEM o tempo de resposta muitas vezes é o significado entre a vida e a morte o tempo de resposta é das coisas mais importantes não digo que não agora a taxa efetiva de sucesso após 6 horas de desaparecimento quer em meio urbano quer em meio rural para um condomínio trailing é quase insignificativa quase zero e temos pessoas nos Estados Unidos em Espanha por aí fora que dizem que eu tenho razão portanto que muitas dessas pessoas são biólogas só por isso é que eu opinei por mais nada eu apenas acho que temos primeiro que aumentar a nossa capacidade de resposta e de ativação a pessoa desaparece agora às 6 horas às 6 horas mais uma hora tem que ser ativados os cães e aí sim que eu corto plenamente que é isto me entrei ali para cima não há melhor Alejandro Alejandro? Olá sim estou aí? Sim está está me pode dar a visão de tudo perfeito nada bueno falo um pouco da realidade em Espanha em relação a operatividade e as certificações que hai na Comunidade Autónoma de Galicia a dia de hoxe não existe nenhuma certificação que evalúe os cas que participan em operativos vale depende um pouco da seriedade do rigor do grupo que neste caso en Galicia hai dois que colaboran com a Xunta de Galicia como Goberno para participar nas operacións de búsqueda en Espanha cada Comunidade Autónoma tem unha lei de emergencias esa lei de emergencias é a que establece os requisitos as cousas que son necesarias para participar pero creo que en ninguna Comunidade Autónoma existe ninguna prova que regule as unidades caninas a Guardia Civil a Policía Nacional fan unhas provas internas deles para a búsqueda de salvamento pero en Espanha se quixo facer un proxeto no ano 2004 aproximadamente 2002 2004 a que participamos todos bueno todos aqueles grupos que había para fazer un reglamento para un pouco levar como se teñan que facer non se levou a cabo está todo parado o que me gustaría decir é a opinión un pouco personal miña porque eu non sou moi partidario de provas e non quero decir a ver se me explico ben ou me entendedes ben si si agora parou a imagen dele parou a imagen a imagen a ficar sem internet alejandro mira baixar ah si parece que foi abaixo ah voltou votou 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 si estou si te estamos discutando hola si alejandro si me escutades si te escutamos si si está com problemas está com problemas bem retomamos já daqui a pouco alejandro pero agora hola hola si 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 bueno si hola me escutado si 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 decía decía que eu non sou moi partidario de unha prova porque todos temos un día malo entón basarnos nunha prova nun día determinado a mi non me di nada a mi o que me di un traballo no tempo unha cartilla que nosotros proponíamos facer unha cartilla de traballos nos cales que se vera o traballo do can e do guía cada tres meses cada catro meses facer unhas probas determinadas vale en donde se pudera ver o traballo do binomio non solamente facelo todo a cara o cruz a un día concreto eu me presento un día pago a prova non a paso porque teño un mal día porque todos temos un mal día resulta que eu non son operativos penso que non é boa idea penso penso que que habría que facer pues unha especie de cartilla donde os grupos operativos que participan en operativos de búsqueda de salvamento teñan a obriga de participar e de facer e de entrenar eu teño que ir a Madrid a facer un curso a facer un entrenamiento conxunto con a unidade de rescate de España con parco rural con non sei que entonces aí ter unha especie de cartilla donde se pueda ver o traballo do binomio penso que é bastante bueno desde o meu punto de vista a min me gusta máis que o simple efeito de facer unha prova nun día determinado xugarse todo a que ese día pues teñamos o día bom ou que teñamos o día malo porque moitas veces pode pasar que temos o día malo e non estar todos fallamos todos nos equivocamos é un pouco o que hai nosotros en este caso en Galicia solemos facer cada tres meses aproximadamente cada cuatro meses unha serie de probas que non deixan de ser probas da asociación probas internas nas cales valoramos vemos un pouco como están os equipos e a partir daí a mi me corresponde personalmente o valorar e decir que vai un operativo que non vai un operativo entón como eu son a persoa responsable ante a xunta de Galicia vai o que non vai pois a mi me corresponde decir que non está operativo que non está operativo en tanto ao que decía Leo de as provas de búsqueda por valor de referencia completamente de acordo con ele é decir que na especialidade de búsqueda por valor de referencia por mantrailing eu estou perfectamente de acordo outro día participaba nunha conversa unha conversación onde escoitaba opinións de que os cas de mantrailing de búsqueda por valor de referencia se sacaban hasta incluso 24 horas e 48 horas despois hai unha cousa que é importantísima en calquer equipo é unha cousa que se chama eficácia nosotros como grupo operativo temos que aportar a maior eficácia a ese operativo e un can de búsqueda por valor de referencia non é eficaz 24 horas despois ou incluso 16 horas entón non quita a importancia desta especialidade porque é unha especialidade que ten que combinarse con a de grandes áreas en este caso que ti falabas de esa búsqueda de esa localización fai sete días ou fai dez días que tivemos nosotros non foi un can de de mantrailingo que localizou ao señor o can de mantrailing o que fixo foi levarnos á zona onde ese señor estaba o can que localizou o señor foi un can de grandes áreas vale entón completamente de acordo con Leo en as súas opinións en canto ás certificacións pois eu son mais de ter unha cartilla na que se poida ver o traballo paulatinamente dos equipos do binómio mais que dedicarlo ou facelo num día solo pero bueno é un comenzo tamén entendo ok ora vamos avançar senão para chegar tenho aqui algumas perguntas tenho uma última pergunta do anhamento depois temos algumas perguntas mais técnicas que foram colocadas durante estes días a última pergunta é sobre um bocadinho sobre cenários e estratégias de busca ou seja também é um pouco isto que estivemos a falar agora e que o Alejandro falou agora sobre sobre alguns casos ou seja se nós tivermos vamos dar um pequeno exemplo se tivermos um desaparecimento de uma vítima para ser mais simples vamos dar o que mais nos acontece se calhar em Portugal que temos alguma ruralidade ainda do nosso país temos vítimas desaparecidas em cenários rurais ou semi-rurais ou semi-urbanos que a estratégia de busca e os cenários que nós colocamos devem mudar em função digamos do entorno e das horas de desaparecimento sem falar de outros dados que não acho que não interessa para este tema se entramos em situações criminais que não interessem tanto mas sobre se as técnicas de busca e salamento se devem adaptar a uma temporalidade ou seja ao espaço temporal de que a vítima desapareceu digamos a vítima ou digamos a pessoa desapareceu ou se o ambiente geográfico o entorno geográfico deve ser um fio condutor ok obviamente esta pergunta é feita hipoteticamente mantendo todas as condições e todas as informações necessárias por poder se não tinha conversa por uma noite inteira ok Paulo estaria a falar tipo num caso de uma pessoa desaparecer eu acho que o tempo que nós podemos posso dizer é isto que falamos o Leonardo tinha referenciado a partir de 6 horas digamos eu na minha cabeça tenho de alguns testes e algumas práticas que fizemos e também autores e a nível de partículas forenses a nível de nariz eletrónico e testes com cães esse patamar entre as 12 e as 24 horas mas depois afeta muitas condições estamos a falar de nariz eletrónico situações cientificamente provadas documentos publicados não opiniões de pessoas isto está mesmo publicado isto pode variar um pouco mas por exemplo obviamente se tivermos um desaparecimento em agosto no meio do Alentejo com 40 graus 6 horas ou 10 horas não é igual obviamente no inverno no meio de janeiro isto tudo muda a pergunta que estamos a fazer é um bocadinho se a componente geográfica e a componente da antiguidade do desaparecimento influencia e que cenários estratégias técnicas buscas que se colocam no sentido genérico ok? não podemos especificar senão Paulo percebeste? sim 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 é assim nós temos que avaliar a situação consegues? conseguem ouvir? sim numa situação como tu dizes no Alentejo nós temos que avaliar a situação e que tipo de tênis e que área é que podemos estou a ouvir um feedback aqui numa está bem está bem está bem se tiveres o YouTube ligado é natural tem o micro ligado estou conseguem? bom numa situação como tu dizes no Alentejo com 40 anos nós temos que avaliar estou a ter o feedback temos que avaliar a situação e saber que tipo de cão podemos utilizar como tu dizes se for utilizado o tempo de busca assim a situação que tu estás a dizer é 40 graus será que podemos utilizar um cão de mentrelinho? será que podemos utilizar um cão de teio? temos que utilizar o é numa zona rural é numa zona urbana temos que analisar bem a situação para poder utilizar que tipo de cão no meu caso em zona urbana já vemos que saiu da casa o que é que nós conseguimos fazer? utilizar um cão utilizar o mentrelinho como disse o Alexandre há uns tempos neste comentário anterior até uma zona onde é que ele consegue ir o nosso cão de mentrelinho depois portanto podemos utilizar o cão de venteio para poder entrar naquele na zona do mato como a gente utiliza claro que temos que avaliar a situação também se estiver a chover terrencial também não podemos temos que ver o tipo de cão é que também podemos utilizar não é? não vamos utilizar o cão com galochas capacetes e as boias também temos que a temperatura o tempo nós temos que avaliar apesar de uma situação há bocado quando o Cunha falou que as equipas são ativadas e demoram muito tempo é assim uma situação real só passadas 24 horas ou 48 horas é que é considerado desaparecido nessas 48 horas é assim pode-se fazer muita coisa por isso o tempo é real nós temos que avaliar o ambiente o estar e saber que tipo porque o meu cão pode trabalhar por exemplo com o de sol em que por exemplo o do Cunha ou o Freire ou o Axan pode trabalhar com mais chuva e nós temos que saber confiar nas equipas todas tem a ver que cão é que podemos utilizar naquele meio ambiente Leonardo for ok só para dizer uma coisa que tu falaste nos testes do mentre do nariz eletrónico por aí fora tudo o que eu falei também é baseado em estudos científicos e também é baseado em Jeff Shettler Jeff Shettler é a pessoa que mais que quem estrenou para mantrailing e é que tem mais eficácia em todo o mundo estou só a falar sobre isto não deve-se amar cenários e estratégias de busca o Paulo disse que a pessoa é considerada desaparecida após 24 48 horas ultimamente disse que tem dependido tem dependido da pessoa tem dependido da situação se a pessoa é doente se não é doente por aí fora ao chegar ao terreno a primeira coisa que devemos fazer é um um fio de levantamento para saber o que é que a pessoa tem o que é que a pessoa não tem é homem é mulher é velho não é velho tem doenças não tem doenças por aí fora e a partir daí a partir daí é começarmos a trabalhar não é chegar e fazer é primeiro nem possamos perder meia hora a fazer o perfil de levantamento começamos da pessoa depois fazemos o levantamento da área verificamos onde é que possa haver posses não que possa haver posses por aí fora e aí sucessivamente cada equipa tem vários cães como tu já disseste não tem só um cão tem vários cães e tem vários guias a partir daí decidimos qual é que é o cão que se vai adequar melhor a certo tipo de terreno na minha equipa por exemplo fazemos quadriculação e a partir daí vamos batendo as áreas vamos fazendo e batendo por aí fora trabalhamos x tempo e depois com x tempo ao quadrado do cão a descansar voltamos a trabalhar e sempre assim sucessivamente sucessivamente até não dá mais quer fisicamente pelo o guia humano quer pelo cão é um bocadinho antes da morte do cão digamos assim é quando o cão começa a ficar cansado acabou e isso é a estratégia que nós fazemos primeiro lemos a situação que se passa se é uma criança que possa ter desaparecido que possa ter desaparecido se for aconteceu que há uns anos uma velhota que tinha Alzheimer e já lá estavam N binómios prontos para soltar os cães para ir trabalhar chegámos lá lá nós e começámos a verificar que ok a senhora tem Alzheimer o que é que se passa neste dia neste dia é o aniversário do marido que já faleceu há 8 ou 9 anos e fomos verificar que a senhora por ela própria por sua iniciativa pegou em si e foi até ao cemitério verificar a campa do marido não avisou ninguém resolvemos uma situação ali em uma hora porque tivemos um planeamento meia hora prévio se começássemos a soltar cães se calhar ficávamos ali uma noite inteira isto é o que eu acho que devemos fazer com os cenários de busca temos que avaliar muito muito bem o que é que estamos ali a fazer e quem é quem é que é o sujeito que nós estamos a buscar o sujeito vamos escolher o nosso menino por aí fora Ó Cunha desculpa lá deixa só eu não atenção que esse trabalho tem que ser feito eu estou eu falei na estratégia de utilizar o cão claro que nós temos que avaliar como é que sai a vítima como é que desapareceu essas coisas estou só a falar daquilo que nós fazemos sim sim não não sim sim eu estou a dizer antes de soltar um cão tu tens que saber planear a estratégia que vais fazer não é tens que analisar o terreno ou do perfil depois fazemos a estratégia não tem problemas e depois estamos fazendo a atualização estamos sempre a fazer a atualização para o posto de mando e o posto de mando é que decide tudo o posto de mando é sempre alguém que geralmente não vai para o terreno trabalhar está dedicada ao posto de mando essa pessoa Fadrico força não sei se nos estás a ouvir vocês estão a ouvir não estão Federico está tudo bem está tudo bem está tudo bem sim senhor estão a ouvir adão sim sim perfeitamente ok ok quando falamos em cenários temos cenários de busca estruturais e temos cenários de busca nem vão falar não vamos falar da avalanche sem nada disso e em grandes áreas quando falamos em cenários de busca estruturais é normal que se houve um prédio que desabou é normal que a área de busca seja aquela portanto não é preciso procurar muito longe e quatro eu percebi-me de uma situação que nós aqui em Leiria vivíamos que era sempre que éramos ativados éramos ativados após a GNR já ter sido ativada e parar de fazer as buscas porque não tinham encontrado ninguém e depois então vinham falar connosco e íamos lá a fazer buscas também porque as a GNR diziam assim vamos esperar com as buscas não encontramos nada e vamos esperar com as buscas ok e depois nós nós fomos solicitados várias vezes isso aconteceu várias vezes ou seja é claro que se calhar hoje em dia isso não acontece aliás a tal evolução não é serve para isso o que eu vejo agora é que a GNR é ativada e aparecem outras entidades para trabalhar com eles em conjunto mas naquela altura era assim e eu deparei-me com uma situação que era como o Leonardo está a dizer a gente chegava aos locais não havia pronto fazíamos umas perguntas e tal ou então olha começava-se a trabalhar a fazer busca isso não me cabia muito bem na cabeça porque eu olhava para a frente via milhares e milhares de hectares de terreno e perguntava-me assim vou começar por onde então foi aí que criámos um foi criado um inquérito portanto um documento na unidade de crença aumentaria um inquérito para fazer as pessoas mais chegadas dentro do âmbito que o Leonardo estava a falar de saber o nome pedir uma foto da pessoa atualizada ou o mais recente possível saber que doenças é que tem que medicamentos é que toma que roupa é que levava quando desapareceu se tiver frio e fosse camisa de dormir depois é grave não é? é grave e depois tínhamos outro documento que ou seja as perguntas estão enquadradas em vários grupos ok um determinado tipo de perguntas pertence a um grupo outro tipo de perguntas outro grupo esse grupo tem um número de um a cinco ou seja se eu depois tenho um documento que de zero a dois determina que a busca é uma busca não urgente quente e depois não apareceu e viram na saída bem agasalhado outra coisa é eram quatro da manhã estamos no inverno e uma pessoa com alzheimer saiu para a rua desapareceu e camisa dormida e isso determinava a urgência da busca e os meios a utilizar ou seja já estava tudo e se estipulava uma estratégia enorme em relação à busca depois tínhamos uma formação tínhamos tínhamos e temos uma formação de técnicos pedestres de busca e salvamento sem cão ou seja enquanto nós fazíamos o inquérito às pessoas e essa estratégia como o Leonardo estava a dizer para definir uma estratégia para definir o que é que vamos fazer para saber qual é determinar qual é o tipo de urgência da busca e que meios há a utilizar já tínhamos os técnicos pedestres a fazer buscas em caracola a fazer buscas em linha junto à residência junto aos terrenos que eram do senhor ou seja havia um trabalho feito de duas partes que ia já filtrar muita coisa e começamos a ter mais sucesso no nosso trabalho começamos a sentir que tínhamos mais sucesso e as buscas eram mais concisas e diminuía-se muitas vezes a área de trabalho ou seja depois eu acho que é o que quero dizer digamos nesse trabalho é que uma melhor digamos planeamento especificidade de atuação ou digamos um pré um pré uma pré-preparação da busca consoante com inquéritos com com diferentes tipos de pessoas e de ferramentas aumentam a eficiência quando se parte para digamos vamos falar quando se parte para o terreno ou seja a análise de todas as situações do entorno a capacitação dos vários tipos de meios disponíveis no local aumentam a nossa eficiência correto? Sem dúvida alguma sem dúvida alguma ou seja os os técnicos pedestres que nós formamos nós tínhamos cerca de 33 técnicos formados nós chegámos a encontrar uma pessoa viva com 5 dias de desfazamento do alerta do primeiro dia até a GNR ter lá estado ter sido embora e nós temos de ir lá ou seja é um desfazamento enormíssimo isto é grave mas não é não é eu não estou a desfazer aqui a GNR nem nada disso não é isso que eu quero dizer são factos aconteceu pronto eu não estou aqui a denigrir ninguém nem quero até pelo contrário que eles têm feito um trabalho muito bom no desenvolvimento da busca e em ajudar que a busca e salvamento vá para a frente neste momento agora isso era uma situação que ninguém tem culpa era o sistema e os cenários e as estratégias a utilizar são a experiência das missões anteriores e a análise dessas missões feitas no fim de cada missão a análise é que vai dar o desenvolvimento para a próxima e as melhorias das falhas que aconteceram isso para mim é a melhor estratégia para técnicas de busca avaliada o trabalho que se fez no verificar agora em relação a por vezes aos cenários é claro que se eu tiver um cenário com muita vegetação é claro que temos que fazer buscas menos espaçadas os outros se tivermos mais espaço pois podemos afastar já aqui muita condicionante quando estámos a falar de um cenário é uma estratégia não a questão que eu queria é que tudo é própria também podemos dizer assim qual é o melhor cenário é melhor que vocês eu acho que para mim está tudo bem já está já Alejandro para finalizar entende este é um pouco a pergunta sim sim eu vou falar um pouco das estratégias que nós temos aqui nós sempre estamos supeditados a a guarda civil a guarda civil é a que normalmente sempre nos di a zona onde temos que buscar eles planifican a operativo operativo de búsqueda é muito raro que nós como entidade como asociación como unidade de rescate teñamos que organizar que organizar a organização da búsqueda corresponde as forças e corpos de seguridade do Estado vou dar vou dar vou dar un dato existen colo manual de persoas desaparecidas un manual que a asociación sós desaparecidos fixo o elaborou tamén participamos nos outros en ese manual existen 41 categorías de suxetos de persoas que poden desaparecer nos outros desde o ano é unha cousa que temos conto ou recontamos antes non se facía desde o ano 2013 hasta o ano 2019 sin contar este ano levamos 84 operativos de búsqueda desde o ano 2013 na Comunidade Autónoma de Galicia dos cales 4 corresponden a derrumbes de edificios non sei se vos acordades de unha explosión cerca de Portugal en Tui unha explosión de unha pirotécnica que derrumbou 40 edificios bueno pois ese foi un moi importante fai dous anos e despois tamén dous ou tres viviendas que tuvemos que ir a buscar persoas que estaban sepultadas pero a maioria dos 84 operativos que nosotros levamos desde o ano 2013 desde o ano 2002 levamos moitos máis son búsquedas de grandes áreas sobre todo de xente maior xente de máis de 65 anos entónces bueno pois volvo a repetir corresponde a Guardia Civil a organización da operativo e nosotros o único que facemos buscar zona que eles nos marcan vale vou a dar un dato porque creo que é importante como estábamos antes falando dos perros de mantraling e de búsqueda por olor por referencia e da do tempo transcurrido para para que eles salgan ou para que eles non salgan para que sean operativos ou para que non sean operativos eficaces ou non eficaces teño que decir que desde o ano 2013 hasta hasta fai 15 días os operativos en os que nosotros entendemos que un can de búsqueda por olor de referencia podía salir esos son 6 ou 8 horas como máximo han sido 15 vale 15 operativos de búsqueda de olor por referencia de esos 84 tamén se queredes dou un dato que non sei se é importante ou non pero bueno é unha cousa que tamén hai que ter en conta porque moitas veces se pensa que cando se vai con un can con un equipo de búsqueda de rescate de unha unidade canina o can ten que encontrar vosotros sabedes perfectamente que iso non é así sobre todo a información que máis dá un can de búsqueda de grandes áreas é que a zona donde nosotros buscamos queda totalmente sin ningún tipo de persoa por detrás quero decir que queda podemos decir aquí non hai nai iso é normalmente o que un can de grandes áreas é o que fai nun operativo pero teño que decir que por exemplo nosotros en esos 84 operativos os cas localizaron bueno realmente os cas localizaron os equipos que han ido que quedaron a 5 persoas é decir 4 foron os cas e un foi o guía que o localizou a persoa de vista bueno pues a encontro vale entónces tamén tamén un dato que quería dar é que normalmente a xente que nosotros encontramos o que non encontramos sino que estamos nos operativos está entre os 300 e os 2000 metros desde o último punto donde se ve esa persoa é decir a súa casa do PLS que se chama normalmente na nosa experiencia falo da nosa experiencia as distancias están entre os 300 e os 2000 metros vale normalmente entónces bueno 2000 metros eu non sei se habéis descalculado o que son 2000 metros nunha circunferencia de un radio de 2000 metros iso non se pode batir normalmente bueno son mira un kilómetro son 3.140.000 metros cuadrados se non me equivoco con 2K con 3K con 3K con 3 equipos para poder batir unha zona e bueno en Portugal é un pouco parecido a Galicia é decir estamos no Amazonas é decir agora mesmo todo está verde hai monte por todos lados entónces para poder batir 3 millóns e pico de metros cuadrados con 3 equipos 4 equipos que nosotros podamos bueno pues presentar un operativo porque somos nosotros somos voluntarios igual que a malloría de vos entónces non todos podemos salir en a que dixen que tínhamos 8K non salimos todos nun operativo entónces eso é imposible batir é decir é que é imposible batimos a zona que se nos marca moitas veces tirando de la suerte de la fortuna porque muchas veces pasa e é así en outras veces nos temos encontrado con que non existen operativos porque non todo mundo sabe facer un operativo e planificar un operativo de búsqueda por lo menos aquí na zona rural de Galicia pois a Guardia Civil non ten por que saber como se fa un operativo é decir un comandante de puesto de un municipio moi pequeno pois non ten esa formación pero non ten esa formación nin eles nin a Guardia Civil nin a nin Protección Civil nin nin outros estamentos que participan no operativo entónces sí que é certo que moitas veces nos hemos encontrado con operativos que realmente é unha suerte salida por donde a nosotros se nos pode parecer que pode estar esa persoa e buscar de todas maneiras bueno ahora hai estrategias volvo a repetir en función a a estos manuales que pouco a pouco van saindo que se van desarrollando pois bueno se van cambiando as estrategias de búsqueda a mi me gustaba moito unha de Portugal que eu acopiei que era de VAR Portugal aquelas probas de evaluación que tiñan que teño que decir que para min eran amáis habíamos participado en elas en unhas prácticas que se habían feito nunha base aérea xa fai unos oito ou sete anos a lo millor habían estado moi ben os entrenamientos se habían feito esas probas que VAR tiña e para mi eran un exemplo un moi bon exemplo de probas para evaluar equipos de grandes áreas daquela ainda non estaba o mantrailing moi de moda había pouco mantrailing pero habían feito un moi bon traballo George, Filipa, Luis bueno aquella xente que non sei se ora están la verdad que xa non sei moito deles pero que xa tenho eu xa tenho moito cariño porque ficheron estuveram connos moito 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 tempo moitos entrenamientos moitos simulacros Agora nós já estamos aqui com uma hora e trinta passa-nos tanto tempo sei que uma série de perguntas foi colocada pelas pessoas anteriormente o que eu diria pedir aquilo de vocês é que fossem sucintos na vossa resposta que são perguntas diretas e ainda são algumas e eu queria pelo menos as pessoas que tiveram a possibilidade de colocar perguntas mais ou menos elaboradas conseguisse-me responder portanto agradeci a vossa capacidade de síntese para podermos debatê-las todos aqui uma pergunta não é necessário que todos respondam eu posso ir colocando algumas perguntas a cada um de vocês tem aqui uma pergunta que nos pergunta o seguinte se existem raças de cães mais adaptadas a search and rescue a busca e salamento se vocês acham que existem raças de cães que são mais adaptadas a busca e salamento qualquer um pode responder agora não vou dizer quem é que responde podem responder quem começar a falar sobre esta pergunta eu posso falar sim para mim qualquer cão de pastoreio do tamanho médio é o ideal não vamos usar um pincher porque se tiver que ultrapassar um obstáculo mais alto não consegue não vamos usar um sombronado porque a autonomia de busca vai ser muito curta então pastores homens pastores belgas eu próprio tenho um Godweiler border collies por aí fora tudo o que seja cão de pastoreio para mim já tem imputido o trabalho em grandes áreas depois temos que só o moldar um bocadinho é a minha opinião alguém quer acrescentar alguma coisa? eu acho que em relação às raças primeiro quem vai quem vai ou quem quer ter um cão para fazer o salamento primeiro tem que saber qual é a vertente que o salamento quer praticar porque se for um cão que tenha pelo cumprido pode ser prejudicial para ele a nível de saúde trabalhar em grandes áreas ou trabalhar em áreas que tenham muita poeira por exemplo estamos a falar dos combros em grandes áreas onde haja algumas ervas que nós sabemos que se espetam no pelo dos cães e que causam feridas e podem causar problemas de saúde bastante complexos às vezes depois a capacidade física do cão é assim o Leonardo tem o Rottweiler o Rottweiler faz busca em grandes áreas e faz busca em escombros é assim epá uma pessoa andar aos saltos com 50 quilos é o mesmo que andar aos saltos e pesar 20 quilos não não é claro que não é é claro que é um bocado mais que noso para quem tem 50 quilos mas consegue os dois saltar ok agora temos que adequar com o que temos e o próprio trabalho o próprio treino vai fazer com que os dois tenham essa noção o próprio cão com a sua aprendizagem de vida no trabalho também aprende a gerir-se ele próprio a gerir a sua força a gerir a sua ansiedade a seu nervosismo a gerir tudo porque eles também não gostam de querer trabalhar e não conseguir ou seja eles têm que se gerir e eles aprendem a fazer isso por eles mesmos com o trabalho e com o treino ok tem nada outra pergunta pode ser para o Alejandro e para o Paulo a pergunta aqui é é no sentido de se na vossa opinião é necessária obediência além da básica na formação do binómio de busca e salvamento a pergunta é se é necessário mais do que a obediência básica para um cão Alejandro eu para mim há três aspectos fundamentais na operatividade de um cão de busca e salvamento uma é o conhecimento da conduta de busca isso é o principal conhecimento que sepa a conduta da maneira mais eficaz posible dentro da dificultade que colega dois unha obediencia non rigurosa eu necesito unha obediencia que que me permita ter ese feeling como can é dizer que me sirva de feeling de poder compartir con ele é unha obediencia básica de quatro ou cinco cousas e por último algo que antes se ha omitido que para mim é muito importante que é unha preparación física que tem que ter o can para ser bueno top 10 é dizer educación básica formación dunha conducta descomunal e formación preparación física também 10 ok daqui outra pergunta que vai no sentido eu não vou fazê-lo exatamente como está aqui mas é qual é a opinião do início da formação do Conde Busca se deve ser logo com com poucos meses ou pode fazê-lo com um ano de idade isto é um bocadinho aquela as várias opiniões o Conde deve começar a partir das oito semanas do início ou com 12 meses também se pode formar um Conde Busca responde a quem entender é simples o Paulo o Paulo ainda não falou o Paulo não falou é sim Paulo passo desculpada pela minha internet mas estou aqui a utilizar duas de vez em quando salto de uma para a outra e ouço-vos aos soluços é assim eu quando pego num cão eu prefiro pegar num cão desde cedo com poucos meses a brincadeira trabalhar começar a conhecer o cão porque assim com 12 meses o tempo que fez para trás não sabes se fizeste o trabalho sociável do cão e eu costumo pegar sempre num cão com poucos meses quer dizer claro assim não digo desde que seja desde que saia da barriga da mãe houve uma coisa interessante que eu não sei em que foi num seminário qualquer que disse que havia um mexicano em que a cadela estava grávida e ele esfregava o churro na barriga da mãe e dizia que os cães já vinham com aquela coisa opa é assim não é assim é assim eu já não digo isso com três mozinhos já quatro meses a partir dos quatro meses um farrapinho uma bola quatro meses é como quem diz um farrapito já se vê aquela atitude do cão aqueles barulhos que a gente de vez em quando faz aqueles exemplos de deixar cair os comedores quando aqueles utilizamos o metal naquela quando estão a comer se pegas nele ou não pegas pegas pela espada começas a fazer já uns testes logo com os poucos meses do que pegar com os dois meses na minha opinião eu acho que começo com poucos meses a trabalhar o cão trabalho muito quando pegas nos doze meses metade do trabalho já está e nem sabes como é que fez o trabalho esses doze meses para trás o cão posso estar a fechar num canelo não é? podem ter aquela possibilização e aquele imprinting que a gente costuma trabalhar não é? Podemos trabalhar o cão a partir dos dois meses só que o trabalho que fazemos aos dois meses não é o mesmo que fazemos aos três nem aos quatro e por aí fora exclusivamente vamos trabalhando o cão e com os obstáculos que ele vai acertar exclusivamente não é? Eu sobre isso agora como nós temos estado nesta época de confinamento eu que há uns dias atrás eu peço desculpa não me recordo o nome mas foi uma pessoa que digamos que eu tinha uma equipa e agora o filho tem uma equipa eu acho que é do México e teve presente nos últimos trinta e tal trinta e três anos nos últimos oito nove terramotos grandes que eu desde Itália acho que em 91 e perguntava-lhe esta pergunta sobre que cães é qual é as raças malinoais começaram a raça especificamente não era sobre a idade e ele respondeu muito curiosamente como é que ele escolheu os cães e às vezes como é que escolheu os cães escolheu os cães na rua do México aqueles que serão mais espertos a tirar o lixo com cuidado que andavam com muito cuidado nas latas de lixo conseguiam tirar o lixo ou seja ele disse que escolheu os cães é engraçado foi uma visão que ele disse que escolheu os cães e depois condicionavam obviamente que eu acho que é mais fácil logicamente condicionar e trabalhar desde o início mas é que me disse não há impossíveis não é a nível posso posso dizer que os cães de narcóticos que houve nos Estados Unidos foi um cão que tinha 6 anos e que veio de uma como eles chamam de uma de uma fábrica de cães uma papimil uma papimil há uma a gente totaliza desculpa há uma há uma raça que toda a gente utiliza o malinois eu ainda me lembro e o Freddy que sabe os malinois pequeninos baixinhos que era o pac que utilizava pá era imagina o que é um malinois grande mas em pequeno opa eram máquinas não é porque levezinhos fáceis de transportar e eram gatos não é e agora agora está na moda não é há específica raça eu por acaso a bocada ia intervir mas pronto em relação a isto em relação a isto treino a cães posso dizer que na minha equipa temos um binómio que tem uma labradora que a cadela começou a trabalhar com oito ou nove anos e a cadela trabalha daqui só que custou um bocadinho mais a falar trabalhado como é óbvio mas tudo se faz sim e depende do empenho das pessoas mas já foi feito um bom trabalho atrás era a cadela de sofá e chegou gorda eu tenho uma situação que foi um binómio que eu tive que quando o conheci apareceu-me com uma golden que fazia o cobro de peças de caça e queriam-se fazer dela não sei porque e ele adotou a cadela com cinco anos e nós trabalhámos a cadela tinha a primeira vez que lhe mostrei um churro ela virou-se e quase que abraçou o dono tipo tiramos daqui o que é isto e conseguimos por a cadela trabalhar e participou em missões e ela batia as áreas dela como deve ser e pronto mas houve muita dedicação e tivemos e não esqueçam que ela fazia cobro em grandes áreas de peças de caça ou seja tivemos que testar se ela diferenciava o rastro ou o adoro de um pato ao lado de uma vítima o que é que ela ia marcar para não irmos para um sítio e ela levarmos para outro mas lá está ou seja esse labrador que o Leo está a falar ou seja nós portugueses temos uma coisa é que nós vamos buscar um cão e esse cão tem que dar pronto olha este é o meu cão que quer fazer busca e salva e ele vai ter que fazer busca ponto e a gente consegue dar volta e vai fazer busca e salva e depois e depois vemos lá fora muitas pessoas que fazem busca e salva provavelmente é pá vão buscar o cão não dá no ano a seguir já tem outro ou seja como diz o nem todos os guias não como diz sim nem todos os guias também é que depois há guias que são jogadores da bola há guias que são jogadores da bola que é é pá esse cão não dá um puta pé no rabo siga depois vem outro é pá esse cão não dá um puta pé no rabo e sim eles são jogadores é da bola porque é pá cinco ou seis cães ao século ou é do cão cinco ou seis cães ao século por um guia é pá e não funciona podemos começar a desconfiar que alguma coisa não sabe ou é o guia tantos cães não digas que é e aí é que está e às vezes não dão na mão dele e dão na mão dos outros aí é que está o capucado o Leonardo está a dizer que mudou muito em relação ao antigamente que era ensinar os guias ou seja o cão é meu é para fazer busca e eu quero que ele sente portanto senta não é assim é montar o guia para perceber o que é que ele deve fazer para sentar o cão sem forçar e levar o cão a sentar-se tranquilamente com calma e depois ele mais tarde há de sentar com uma ordem mas as pessoas achavam antigamente que o cão tinha que fazer porque eles diziam que tinha que fazer agora não modela-se o guia ou o cão para os dois funcionarem como um só isto é vamos parar sempre essa questão essa questão é fundamental para um binómio funcionar andando para a frente eu por acaso nós aqui em casa adotámos um da rua estava num galinheiro e outro também foi o caso é um granão dela o pastor belga e outro é um pastor urbano mas sobre as raças há aqui uma coisa que neste último ano o Alejandro também nos tem acompanhado há uma coisa que eu reparei isto das raças nós fazemos alguma busca urbana e às vezes as próprias características da raça têm muita influência nisso ou seja nós temos o nosso força urbano é muito mais cerebral a resolver problemas muito mais lento mas muito mais cerebral resolve problemas complexos de uma maneira muito mais ele parece que está a pensar e depois resolve otimiza essa reflexão normalmente em buscas urbanas enquanto o belga é uma máquina de seguir aquilo é uma máquina mesmo e tem esse problema mas neste caso nunca tivemos a oportunidade de treinar um cão desde pequeno nunca se sabe no futuro mas não tem essa experiência é o que eu digo tive que adaptar-me ao cão mas neste momento estamos satisfeitos essa é a questão essa é a questão que se coloca hoje em dia que é as pessoas treinam antigamente os cães treinavam-se muito de forma reativa e agora treinam-se mais de forma ativa é completamente diferente e a reatividade hoje em dia já não funciona para os regulamentos que estão postos nas disciplinas os cães têm que usar o caco e para usar o caco não podem ser reativos Ora bem aqui para as últimas digamos tem aqui as últimas quatro perguntas para não acender-me mais aqui há uma pergunta que foi colocada tem uma pergunta mais de Portugal e também gostava que o Alejandro também comentasse a pergunta é se vocês acham que o mesmo cão deve fazer várias vertentes como se vê em Portugal o mesmo cão deve fazer escombros e escombros e áreas e fazer bíblos e cadáveres ou seja a história acho que a pergunta é na direcção se o mesmo cão deve fazer várias coisas qual é a vossa opinião sobre isto eu acredito um bocadinho eu pessoalmente acredito um bocadinho na especificidade ok se o cão treinar numa especificidade e depois tiver outro cão na equipa seja mais específico numa determinada situação acredito que poderá produzir resultados melhores mas isto também é um bocadinho aberto quem quiser responder esta pergunta olha eu sobrevivo sobrevivo e cadáveres eu sobrevivo eu sobrevivo e cadáveres só tenho medo de uma coisa é que o meu cão começa a gostar mais de marcar cadáveres e depois deixo-me os vivos para trás pronto só estou nisso a dizer eu entre vivos e cadáveres eu acho que em Portugal treino de cadáveres é um bocado subjetivo porque qual é a única maneira que temos para ter um odor a cadáveres é um odor genérico temos que mandar a vida fora nós não podemos chegar ali à morte cortar um pé e enfiá-lo num buraco a nossa constituição não deixa o Instituto de Medicina de Galo não deixa por isso pessoalmente acho que nos devemos focar nos vivos só nos vivos se os cães se os cães encontrarem um odor a morte vão mudar o comportamento e um guia que seja experiente e que conheça o cão vê que o cão está a ter um comportamento que nunca ofereceu e aí sabe logo que calma lá passa-se aqui alguma coisa só isso porque treino à morte sem Portugal ou a dor genérico para mim isso é é difícil é tangas agora um cão fazer várias disciplinas é possível man treilinguiárias é possível mas dá muito trabalho o cão tem que estar muito bem compartamentalizado o cão tem que estar sabe saber muito bem o que está a fazer e posso dizer que pessoalmente só conheço uma cadela a fazer isso e é muito muito difícil em termos de de venteio se fizer áreas faz escombros se fizer escombros faz áreas e ventear é ventear ponto ventear é ventear ponto é isso seja na montanha seja na avalanche seja ventear é ventear deixe-me ouvir o Alejandro Alejandro qual é a tua opinião? deve fazer várias disciplinas várias coisas neste caso aqui em Espanha há um refrão que diz aprendi de todo maestro de nada então tenho que dizer que nós fazemos grandes áreas escombros estruturas colasadas não nos queda outra eu sou partidário de especialidade concreta de cada coisa mas não nos queda outra porque não podemos ter 40 cas então também tenho que dizer que não temos tido nenhum problema com esta validade de grandes áreas e escombros nunca tido nenhum problema os cas saben diferenciar porque creo que tem muito que ver o processo formativo de como formas ao CAN para entender uma coisa eu então partindo desse processo formativo e partindo de esa formación que tem um CAN cando chega a casa que antes não falei agora não vou falar então tem muito que ver todo isso para que o CAN sepa diferenciar perfectamente cando está em grandes áreas e tem que buscar uma pessoa de uma maneira concreta nos escombros porque nós nos escombros o único que buscamos é persoas que están sepultadas nunca persoas que están à vista ou medio à vista eso é algo que fazemos e que nos diferencia de moita xente xa sei que hai distintas discusións ao respeto pero eso é para outra tertulia se querendo en canto a grandes áreas de mantrailing penso que no eu penso que o CAN de grandes áreas como estaba falando antes vos outros ten que ventear aunque a veces meta nariz no no chan sigue un rastro porque todos os K siguen un rastro ao que lhes interesa pero o CAN de mantrailing tedes que acordar acordar de vos de que non solamente o que falle buscar sino que nos dá unha información concreta unha información que pode decir que o rastro non existe o que o rastro se acaba entonces un CAN de venteo eso non lo vais facer nunca que pagas duas cosas nunca es menos suelto tengo claro por lo menos desde o meu punto de o cão faça ou não varias disciplinas eu não concordo eu não concordo mas é que se vamos falar em termos técnicos de sinofilia a disciplina são as várias disciplinas utilizadas dentro do mesmo regulamento e quando falamos em vertentes de busca e salvamento se calhar é isto que ele quer perguntar eu acho que é isso eu acho que o Algo Sal está a falar entre disciplinas eu acho que ele quer saber se os que fazem vivos e cadáveres pela pergunta que eu estou a ler sim eu acho que ele pensa que se nós concordamos se o cão deve fazer várias que existem devem fazer várias áreas se devem fazer várias áreas pistadas e busca em grandes áreas só de venteio eu percebi devem ser vivos e cadáveres a questão é que ele diz se o com venteia não o ponho a fazer pistadas o Gonçalo respondeu agora está a falar entre venteio e mentrelin é só isso que ele está a perguntar vivos e cadáveres vivos e cadáveres desde logo que não de nenhuma maneira não claro 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 não isso está claro ok acho que está respondido está respondido aqui um componente deve dominar o binómio operacional isto também já fomos respondendo ao longo da conversa sim várias componentes orientação deporação uma outra coisa acho que fomos respondendo ao longo desta hora e meia aqui mais só as duas perguntas é uma é numa situação de multivítimas o cão faz marcação de uma vítima o guia deve compensar logo ou o primeiro faz a limpeza da área e compensa no final ou seja isto é uma situação mais técnica não sei se eu posso eu posso vai Leonardo fala Leonardo se efetivamente o cão ainda tiver capacidade física para continuar eu pessoalmente não vou recompensar o cão porque o exercício ainda não acabou o exercício vai acabar à frente quando encontrar a segunda vítima se encontrar se o cão já não tiver preparado fisicamente para continuar aí sim vou recompensar o cão agora se eu souber que é um treino específico tem lá duas vítimas eu não vou recompensar o cão na primeira porque o exercício ainda não terminou e ele tem que aguentar até ao fim e só depois é que vou recompensá-lo alguém quer também comentar? acho que está correto acho que está correto acho que está correto por exemplo e assim várias multivítimas a gente nunca compensa logo na primeira vítima e um bom guia tem que analisar o cão para ver se as suas capacidades estão para conseguir apanhar a outra vítima conseguir detetar a outra vítima podes dar aquela pequena compensação podes dar aquela pequena compensação só a dizer que numa situação de multivítimas deduzo que estejam a falar em cão operacional só isso sim 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 pode estar a treinar e precisar eu acho uma pequena sim sim eu acho numa pequena estamos falando de uma situação real ou de um treinamento ok vamos dividir posso posso vamos pensar Alejandro espera aí vamos pensar numa situação de um cão operacional de um guia operacional sim e aproveitando para introduzir concordo con leo concordo iba a a a decir un caso que fai pouco vin en Jaén e o cão o cão ladrou en este caso era búsqueda de cadáveres submergidos e o cão marcou e não había nada e o guia o que fixo foi confirmado Con o cal, fixo muito mal. Por exemplo, eu, nos casos, nas situações reais, nos operativos de búsqueda, realmente nunca se me ha passado buscar ou localizar a distintas pessoas. É dizer, é localizado a unha persoa, sim, pero nunca é localizado a duas ou três, nem derrumbe, nem nada. Pero eu podo dizer que nos casos, nos operativos reais, eu, incluso aos meus casos, nunca lhes pago ninguna confirmación despois, nem nenhuma prática con posterioridade. Normalmente se solle fazer unha pequena prática para que salgan reforzados. Eu casi nunca fago isso. É rarísimo que o faga, porque entendo que igual que o lobo, cando vai a cazar, non todos os dias caza, e sigue volvendo a cazar. O local, os casos, os equipos, se teñen esa formación, não van a ter ningún problema porque se confirme ou se reforce, ou non se reforce. Por lo menos eu non he notado absolutamente ninguna baixada en motivación, que é o máis importante dentro de o que é a, bueno, a búsqueda dos casos. Eu penso que é assim, a confirmação só no final. Não se compensa, como tu estás a dizer, a gente confirma, confirmou essa no cadáver primeiro, e ele não estava lá, quer dizer, pode ser um odor residual, ele pode começar a, em vez de marcar a vítima, começar a marcar os odores residuais. Ou não está lá nenhum odor. Pois isso, isso já é uma questão de treino, isso já tem a ver com o treino. Ele tem que marcar os odores residuais antes de ir para a missão. Para ali, mas como marcou a FTC, eu acho que se nós pudermos... Nem pode ser considerado operacional se não sabes ter um odor residual. Claro. Por isso mesmo é que nós só devemos confirmar a recompensa no final. Olha, eu... Já acabaste, Paulo? Sim, 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 posso. Ok, então é assim. Eu acho que o cão tem que aprender a ser recompensado ou não, de qualquer maneira efetiva. Ou seja, o cão tem que aprender a ser recompensado quando está a ladrar, tem que aprender a ser recompensado quando está a ladrar, e depois eu chamo o cão para o pé de mim e mando-o deitar e vou verificar se realmente há uma vítima. Se houver, eu dou-lhe o prémio. Isto é treino. Estou a falar de treino. Ok? Ah, pronto. Isso, sim, sim. E o próprio cão, no treino, vai-se a perceber que ele ladra, mas eu confirmo se está lá uma vítima ou não. E se não tiver, eu não lhe vou dar o prémio. E isso ele vai levar com ele para a missão, para a operacionalidade. Claro. Porque a operacionalidade é o vosso treino com vista zero, certo? Sem ajuda de nada. Isso também se faz em treino, esse exercício. Ou seja, logo à partida, para o cão é mais um treino, não é uma missão. Para o cão é um treino igual. Ou seja, se eu ensinar o meu cão a ser recompensado, porque quando ensinamos uma ordem ao cão, e busca é uma ordem, associada a uma determinada ação, que é encontrar o partido com ajudador, ou vivas, ou mortas, ou seja, o que for, e marcar, então, o meu cão se for treinado a fazer isso, e qualquer ordem que se ensina, ensina-se a uma base, e depois mete-se para ações, para consolidar, e depois começa-se com a recompensa intermitente, em que o cão sabe, vai receber a recompensa, mas não sabe quando. E trabalha na esperança de a receber, não sabe é quando. E o que mantém o cão a trabalhar, vai ser sempre a esperança. A esperança de... Depois temos os cães que têm motivação intrínseca, e que têm motivação extrínseca, ou seja, há o cão que tem que levar sempre a chamazinha no rabo para trabalhar, e há o cão que só de encontrar uma vítima sente-se recompensado. Só pelo facto de ele fazer uma busca sente-se... É uma recompensa para ele. Porque ele gosta, mas nem todos os cães são assim. Ou seja, trabalhar com recompensas intermitentes, vai fazer com o cão, tenha a esperança, e vá trabalhar sempre. Agora, quando é que ele vai receber, se for numa missão, e se vocês forem lá para o Israel, e se começarem a brincar com o cão, e a risco, quando eles têm lá cadáver, se calhar a coisa não vai correr bem. Ou seja, também temos que saber o que estamos a fazer, saber onde estamos, saber o que temos que fazer, para até... Eu posso dar uma luva para recompensar o meu cão. Não é preciso ser um churro. Eu posso dobrar a trela e dar-lhe uma recompensa, ser a trela. Mas tenho que ensinar isso no treino, porque se eu fizer isso numa missão, ele não vai perceber porque é que ele não dá a trela. Que é para existir. Até uma festa, uma simples festa. Que é tal e qual. A atitude que eu tenho, a alegria que ele demonstra ao meu cão, quando ele encontra uma vítima, isso ele terá sempre, para sempre, porque todos os treinos é a mesma coisa. E se nos treinos, se os treinos forem feitos da moda que o cão se habitua a saber que só quando recebe odores vivos e trabalharem com os odores residuais, com as dificuldades, etc., só aí é que é um cão operacional. Enquanto isso, se tem um cão que tem dúvidas na marcação, então não é um cão operacional. E pronto. E o guia tem que ter confiança no cão. Senão nem sequer vale a pena ir para lá. O guia tem que ter confiança. Porque muitas vezes, até às vezes, a tua recompensa pode estar a fazer a festa no cão ou falar com o cão. Aquela recompensa que há entre vocês dois. Tal e qual. Que há entre os dois. Para mim, a melhor coisa que há, e a vantagem de ter uma equipa, é esta. É quando os cães estão num nível muito alto, tentarem-se criar trapaças uns aos outros na brincadeira. Problemas para resolver. Ou seja, entre aspas, tentar lixar o colega. Vão ver? E isso é o que faz o cão crescer e o binómio. Porque vão-lhe fazer trapaças que ele vai criar um nível de stress e vai resolver o cão dele. E isso é que vai ser a segurança, pois, quando tiver numa missão. Ok. Não sei se querem acrescentar algo. A partir de depois, digamos, para a última pergunta. Ainda há mais? Aqui uma. É simples. Numa situação real, se o cão não encontrar a vítima na área que trabalhou, a pergunta é se o guia faz alguma marcação falsa no final. Ou seja, eu acho que é no sentido de se o guia, digamos, simula... Se no fim faz um pequeno direto para motivar o cão, será isso? Penso que é isso. A ideia é que numa situação real, não é treino, não estamos a falar treino, um operativo real, se o cão não encontrar a vítima, se ele faz uma marcação, faz algum direto no final. Deve ser para a questão da motivação. Acho que é essa a ideia. Alejandro. Eu posso usar ali com a zona limpa. Será que tem lá uma vítima? Ou não? Não sabe. Alejandro, vamos começar a ver se respondemos todos para acabar. Alejandro. Vamos a ver. Se o cão não encontra a vítima na área que trabalhou, o guia faz... Nós, um pouco como o que falava Frederico, é questão de reforço intermitente. Então, uma vez aprendida a conduta de búsqueda, cando um cão tem uma conduta de búsqueda, volvo a repetir, não todos os dias se caza, o lobo sai e não caza. E ao dia seguinte, o soltas e volta a cazar. Pois isto é o mesmo. Cando se há formado a um cão para que tenha uma conduta de búsqueda, para que realmente disfrute buscando, porque, pelo menos, nós tentamos que essa conduta seja o que mais importa ao cão. Realmente, isso, xunto a pelea, o churro, o churro, nin lhe damos churro, lhe damos um pau. É dizer, que não... nin castamos en churros. É dizer, realmente o que lhes gusta é buscar. E que não encontran, o dia seguinte, volven a buscar. E volven a fazer o mesmo trabalho. Não hai ningún problema. De feito, este cão que encontrou este senhor fai cinco dias, ou fai dez dias, leva tres persoas localizadas. E ninguna das búsquedas se lhe fixou despois unha pequena prática, se lhe pode dar unha caricia, moi ben, ben, moi bon e tal, pero eu non he visto, non vin ningún problema para que os cás teñan a conduta e non busquen. Quizá tenha moito que ver a formación e como se fai, entendo, pero, bueno, non hemos tido ningún problema, sinceramente. Recebi, desculpa interromper, recebi agora a mensagem... Desculpa lá, Paulo. Recebi agora a mensagem da pessoa que fez a pergunta e diz, se o cão não encontra a vítima porque não está lá, o guia faz um directo para o cão sair em grande. como é que tu sabes que a vítima não está lá se o teu cão não encontrou? Tu não podes... Se nós confiamos ou não, é assim, é muito simples, esteja com... Eu confio no meu cão, no meu cão operacional. Uma situação real, se tu passas... Espera aí, desculpa interromper, calma. Sim. O cão não encontra a vítima, mas sabes que está lá... Vamos lá ver. Vamos imaginar um treino. Sabes? Vamos imaginar um treino. Ok? A área de busca tem lá uma vítima escondida. O cão faz a busca e não a encontra. Certo? Mas nós sabemos que está lá uma vítima. Eu não dou prêmio e vou-me embora. Ponho o cão no carro, dou-lhe água e está feito. Se... Eu não recompenso a vítima. Diz Leonardo. Mesmo numa situação real. É assim. Numa situação real, se o cão não marca, eu não posso pensar que estava lá uma vítima. Logo à partida, se... Metes o moço do cão. Eu nos treinos, eu nos treinos, ensino o cão a ladrar quando encontro o odor, certo? Logo à partida, na busca, ele deverá fazer a mesma coisa. Se ele não marcou e estava lá uma vítima, tenho que pensar o que é que vou fazer à minha vida. seja numa situação real ou num treino. Porque é grave. É grave. O moco não marca. Mas está lá uma vítima. O moco operacional, seja uma... Com a confiança que eu tenho no moco, isso não acontece. Estou a ser arrogante, mas a verdade é essa. Quer seja numa situação real ou num treino, o moco não marca, eu não vou fazer nenhum direto para compensar o moco. O moco tem que estar habituado a sair em branco. Claro que não. Não concordo a sair em branco. Não é nada. Porque numa situação real... Acho que isso é claro que não são meninos. Numa situação... É só, numa situação real... Mas cuidado. Sabes que estamos... Diz, diz, diz Paulo. Diz, Paulo. Assim, numa situação real, há uma área que tu... Possível vítima. Ok? Possivelmente estará lá alguém. O teu cão, o teu cão... Se tu sabes que a pessoa caiu para um terremoto, caiu um prédio e tu sabes que está lá uma pessoa, se o teu cão não marca, opa, é assim, não recompensas o cão. Logo, ficas naquela... Podes meter o segundo cão de confirmação para confirmar se está lá ou não. Agora, se estás num treino e sabes que está lá uma pessoa e o teu cão não marca, se o teu cão não marcar, se sabes lá que está lá uma pessoa e o cão não marca, tu não vais compensar o cão agora. Se o cão... E agora imagina que não está lá ninguém. Possível. O teu cão está operacional, passa na área, confirmou que não está lá, não marcou ninguém, pá, podes recompensá-lo porque sabes que a área está limpa. Metes o segundo cão de confirmação, metes... Porque tu vais confiar, tu confias no teu cão. Metes o segundo cão de confirmação e o segundo cão de confirmação também não marca nenhuma vítima. Logo, quer dizer que a área está limpa. O primeiro cão fez o serviço direito. Certo? Supostamente, é isso que temos que pensar. Se os cães estiverem bem treinados e como o Leonardo está a dizer, se não está lá uma vítima, ele não marca. Se estiver lá, ele marca de certeza. Mas atenção. O Leonardo, ao dizer isso, se o cão dele não ladrou, é porque não está lá nada. Pronto, é essa... O regulamento da GNR existe um bocado para ajudar até os próprios binóveis de busca e salamento deste país a serem postos à prova e para a GNR também perceber a que nível é que nós estamos para eles nos pedirem ajuda para nós nos ajudarmos também. Mas eles também precisam de confiar em nós. Nós? Quem faz isto? E quem vai lá sujeitar-se? Eles têm que saber que realmente podem confiar neles para lhes pedir ajuda. senão vão fazer o quê? Rodrigo, eu nesse aspecto da confiança, eu ando nisto há bem pouco tempo, mas também tenho uma visão um bocadinho mais fora da caixa, se calhar, porque às vezes não entrarem certas coisas há mais tempo. Tudo é válido. Eu também acredito que os cães falham. Os cães também falham. Mesmo que tenham muita confiança no meu conhecimento e eles falham. Sim, também concordo. Também concordo. Portanto, às vezes a situação e é o remato que eu vou dar esta conversa no final, a situação de que o meu cão é um super-homem e o ego, os cães falham e já me aconteceu coisas que ele nunca falhou e treinos e cegos e situações que eu depois vou ver na filmagem e eu falhei por um momento por uma coisa menor. Eu falhei e eu falhei mas eles também falham. Há pessoas que dizem que o cão nunca erra. Vê se tem lá cheiro ele vai lá descobrir. Não é bem assim. Há dias em que ele... Depende do vento, depende de muita coisa. Mas há uma coisa aqui muito importante. Um cão... Desculpa, há cães que eu já vi e já presenciei em jornadas em que os cenários eram muito duros e já vi cães que por cansaço não ladraram. Mas andaram à busca do odor, localizaram o odor, cercaram o odor, só não ladraram. Agora, aqui digo eu, conhecimentos do guia para saber que cão é que tem, porque é que ele vai no rabo, porque é que vira a orelha esquerda para fora, porque é que vira para a direita, porque é que levanta o oficínio, porque é que não sei o quê, para saber que o cão dele está-lhe a marcar uma vítima, está exausto. Até a própria poeira, às vezes os cães não são capazes de não ladrar. E o cão em cansaço pode não ladrar também. Como diz o meu amigo, o meu irmão do bato, se o cão falha, a culpa é do guia. Porque se o cão não marcar por cansaço, o guia já devia ter tirado o cão. Há muito tempo. Sim, mas eu falo com o meu conhecimento de causa. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. É plausível, e eu acredito que seja plausível e verdadeiro, que o cão tem um mau dia. Pode passar ao lado da vítima. É possível. O guia está tudo bem e o cão simplesmente... Eu falo com o conhecimento de causa que eu tenho que eu tenho do meu cão que tem nove anos e faz isto desde os dois. Até hoje, por muita sorte e com muito trabalho, o meu cão não quis trabalhar. Duas vezes. Ao não querer trabalhar, não saiu do pé de mim. Foi para a boxe e foi embora. De resto, sempre que trabalhou, e está de certeza que está o pessoal da minha equipa a ouvir e se eu tiver a mentir podem escrever alguma coisa. O meu cão até hoje, além dessas duas vezes que não quis trabalhar, nunca falhou. A área está limpa? A área está limpa. A área está... Tem lá alguém? Está lá alguém. Agora, se a área for muito grande e eu chegar a meio e verificar que o meu cão não está a dar mais. Ok, até aqui a área tem 600 metros. Eu faço 120. Até aos 120 metros eu ponho as mãos no fogo e digo não está cá ninguém. Lá à frente, não sei. Mas até aos 120 metros não está cá ninguém. E é com essa confiança que eu falo. É com essa confiança que eu sou arrogante. Nesta situação. Sim, eu se calhar também estou a ver as coisas um bocadinho mais saudáveis por causa da minha equipa. Estás a perceber porque às vezes... Tens o tempo a falar. Hipercontaminação, às vezes não arranca, outras vezes segue uma pista se calhar de uma coisa que ele mais gosta e às vezes engana-nos. E às vezes ele próprio acontece. Mas aí é assim. Mas o guia tem que saber ler o cão. Tem que saber esses tipos de problemas. Estou a saber na altura que o tira qual é o cansaço. Eu acho que quando o cão falha a culpa é do guia porque se... há muita gente que leva o cão até à exaustão. O cão não trabalha. E quanto? O cunha está aí, meu. Um mágico. Por isso é que... O cão era uma máquina. Quer dizer... E naquela... Não, diz Paulo. Diz desculpa. E naquele ano do dia ficou a olhar para nós, meu. E no dia seguinte não era nada dele. E é assim que uma pessoa... Temos que saber como é que o cão trabalha. Sabemos ler. É como o Frederico diz. Basta um coisinho, uma atitude da orelha, o nariz, a atitude dele, mais o rabo. Nós... A cauda. Quer dizer, nós temos que ver, nós temos que saber ler o nosso cão. Tanto nós como os nossos auxiliares. Porque às vezes nós podemos não conseguir ver e o nosso auxiliar consegue ver. Somos uma equipa. Daí a importância dos auxiliares na busca é fundamental. Mas também tem que ser um bom auxiliar. Isto é a mesma coisa que ter um copiloto no rally. Se for um bom copiloto a coisa não vai bem. Isto é igual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, é muito importante há uma série de fatores que levam a pensarmos como é que poderíamos fazer isto. Mas o que interessa é a formação que é dada ao cão e de que maneira é dada. Porque depois quando vamos fazer um... Quando vamos estar a fazer um trabalho, quantas vezes é que vimos só em jornadas de busca e salvamento, pessoas inseguras com o seu cão a dizer busca cem vezes porque estão a ser olhados para trás e querem encontrar uma vítima. Sim. E partem o cão todo a dizer busca toda a vida porque estão a ser pressionadas, porque sabem que estão a ser observadas e as pessoas não aguentam essa pressão e depois estão sempre a pressionar o cão para fazer busca, 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 busca e depois não busca nada porque começa a entrar em evitação, começa a entrar em stress, o tom de voz aumenta, a frustração aumenta e estamos a caminhar para uma avalanche cerebral, é o que eu costumo chamar. Uma avalanche cerebral em que tudo se desmorona e neste dia achamos que nunca mais vamos conseguir fazer nada. mas que já pode ter sido a melhor lição da nossa vida. Ou seja, o cão... Isso acontece quando não há boa formação de guia. Exatamente. E há uma coisa, encontrar vítimas na área, ou seja, um cão fazer uma busca e não estar uma vítima na área e se treina nos treinos que é para depois estarmos seguros na missão e vai funcionar. Porque funciona. Se estiver claro para o cão não tenham dúvidas que ele vai marcar. Agora, já vi cães não ladrarem, não marcarem, por estarem exaustos ou por causa das poeiras ou não sei o quê. Há raças de cães que têm muita dificuldade em ladrar e esforçam-se muito para ladrar. Boxers, o Rotvardo, também o cão que esforça muito para ladrar, é um cão que... Eles ladram bem, não é isso que eu estou a dizer? Mas os esforços para sair um ladrida é maior do que o Pastor Belga, por exemplo, o Pastor Ramon é um cão que ladra muito e não se cansa. Não se cansa tanto. Diz? Diz, Leonardo. Os bombeiros de Barcelona tinham os bons não. Mas também não vês muitos Rodvales a fazer este trabalho que tu fazes. Não é verdade. Havia uma equipe de bombeiros de Madrid que tinham o Husky a fazer busca. Sim, lá está. Mas isso é um e mil. Pronto, ok. Calhou. Agora, o que temos aqui que... O que é importante é... Vamos... Acho que vamos sempre parar à mesma coisa que é... Temos que nos preparar em casa para a operacionalidade. Em casa? Ou seja, fora da operacionalidade temos que nos preparar para a operacionalidade. Nos treinos. Que é para... Se houver uma vítima e ele não marcar eu sei que não está lá sei qual foi o comportamento dele vai com o carro. Ele passou lá e agora pergunto eu o cão faz uma área? Agora pergunto eu o cão faz uma busca numa área de escombros. Um exemplo. Ou numa área de grandes áreas. E... Vocês sabem que não está lá uma vítima. Mas põe lá um odor residual. E o cão não marca o odor residual não marca nada e vocês depois quando ele está a fazer busca chamam-no e não dão prémio. Não. Se tiver lá um odor residual e ele não marcar... Não, não. O cão... Ou seja... eu na área da busca pus um odor residual. Sim. Mas não há nenhuma vítima na área. Sim. O cão passa a área toda. Quando eu vi que o cão realmente passou nas zonas todas de busca e não mostrou interesse em nada eu chamo o cão para vir ter comigo. O cão vem ter comigo e não recompensa. Ou será que é errado eu recompensá-lo? Não é errado recompensar o cão. Agora a recompensa não pode ser a mesma não pode ser igual à marcação do cão para a vítima. Tem que ser uma recompensa diferente. Da vítima. Claro que não vai ser. Claro que não vai ser. Mas eu recompenso o meu cão porque ele passou numa área não marcou nada porque não há nada para marcar e eu chamo e ele vem ter comigo. Quando ele está a buscar é que eu o chamo. Cuidado. Cuidado com esse pormenor. Eu chamo o cão quando ele está para fazer busca e ele vai eu o compense intermitentemente. Para acabar aqui o nosso tempo de antena Alejandro quis dizer alguma coisa? Não, era era um pouco o que falávamos antes do marcaxe dos cas. Eu por as experiências em busca das reais tenho que dizer que já não é a primeira vez que me passa que não tem nada que ver um marcaxe cando é un operativo perdão un entrenamento a cando é unha situación real de unha persoa maior de cambian cambian cousas e os cas se dan conta. Además hai que ter en conta que normalmente por exemplo está a fai de dias o can localizou unha persoa que estaba metida de pé no medio de unhos arbustos de unhos bueno de unhos arbustos o can foi direto desde o momento de soltar o can hasta a localización transcurriron sete minutos sete minutos pero o can non ladrou e non ladrou porque o o señor que que estaba metido nos arbustos coñe un jarse e pegou o can entón o can se quedou como como asombrado como dicindo ui esto non é o normal eles se dan conta perfectamente de que algo é distinto poña outra situación fai 10 anos 11 anos un señor de 92 anos desapareceu eu con un can se me escoita non? si si con un can que era un bueno un perreter un can de un collido nunha perreira localizou a home me levou a donde estaba o home realmente eu pensei que a persoa estaba morta entón quixen ver o a ver o que era o que facía o can por aquelo de saber se iba a marcar se non iba a marcar se había transcurrido un tempo pensando que esa persoa que estaba litirada nun medio dun campo estaba morta entón o can eu estaba vendo desde unha posición alta chegou encontrou localizou a persoa deu unhas voltas alrededor de esa persoa marcou mexou levantou a pata mexou erizou se puxou pelo erizado e fixou uns ladridos que non tiñan nada que ver con o ladrido de pedir non era o ladrido de pedir o churro de pedir a pelota era un ladrido de agresión de medo era en ese momento o señor levantou a mau entón se me di en conta de que estaba vivo e bueno xa rápidamente fomos a apoyelo porque volvo a repetir e pensaba que estaba morto quero decir que os cas moitas veces a identificación ou que a señalización a través do ladrido independientemente de que o que falaba desantes de que hai abcás que son teñen máis fácil o ladrido menos fácil moitas veces as situacións reais non teñen nada que ver con os entrenamientos por eso é moi importante que cando se entrena se teña que variar a xente incluso con xente maior porque eles se dan conta perfectamente de que non é unha situación normal é decir ao final sempre estamos entrenando os mismos seamos 15 seamos 10 seamos 11 normalmente temos unhas edades máis ou menos todos de un pues 40 50 30 anos e de repente a eles desmente é unha persoa de 70 ou 80 anos o olor cambia unha cousa que cambia as persoas maiores teñen un olor peculiar e distinto ás persoas pues eso de unha edad mediana entón aos casos les pode resultar un pouco complicado chegar ao marcas en polo menos é a experiencia miña en en esos dos casos non me acordo demais hay un caso ahora que está documentado que e aliás foi até até falei com o jefe o jefe chefe que as vezes falamos à noite no facebook recomendou que foi um um cão de grandes áreas que foi ativado e a vítima encontrava-se em movimento a vítima estava com alzheimer a vítima está em movimento e as pessoas as equipas nunca treinavam isso a vítima estava em movimento e o cão passou como se fosse uma pessoa em movimento não marcou nem nada o costume é falando sim estava andando falando 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 e falando sim e o cão não estavam habituados àquele tipo de treino nunca se separaram e falhou não é isso fixe com a Guardia Civil em Espanha uma proposta com a Guardia Civil fixe uma proposta de uma pessoa tirada num campo falando como se tivera uma demência senil de dez equipos que passaram por o lado de esa pessoa ningún marcou ningún marcou exceptuando un que tiño churro o cão leu o churro e dixo anda este tem o churro meu então lhe ladrou ao churro mas todos os demais ningún marcou a esa pessoa por isso nos núcleos dentro do que a formación en en distintos entrenamentos que fazemos solemos fazer esse tipo de trabalho que a pessoa tem a demência que este parando porque como no hayas entrenado isso les vai parecer rarísimo totalmente rarísimo ok só desculpa interromper Rui desculpa estar mesmo meter aqui nos live comments temos aqui a pergunta do Filipe Fonseca acho que era acho que era interessante tu leves deixa-me pedir aqui ao Ana estás a nos ouvir podes colocar ok obrigada isto é a internet há 20 anos vou ouvir isto ok o Filipe Fonseca pergunta isto e é a última pergunta porque já estamos tarde e o Alejandro é meia-noite em Espanha última pergunta Filipe pergunta se temos um cão que não consegue ladrar seja por que razão for e ele tentar marcar uma vítima num espaço que não é possível para nós compensa ter o cão no teatro operacional é isso que ele quer dizer em grandes em grandes áreas ou em escombros eu penso que se está a se referir a escombros se o Filipe nos estiver a ouvir pronto vamos repetir a pergunta se temos um cão que não consegue ladrar seja por que razão for aliás há vários tipos de marcação não falamos disso hoje mas há aqueles que marcam de maneira diferente e ele tentar marcar uma vítima num espaço que não é acessível para nós compensa ou não ter o cão no cenário operacional eu particularmente quero que o cão em escombros um de cada vez não diz Alejandro Alejandro sim sim eu digo que eu particularmente em escombros eu quero um cão que ladre que marque pode rascar pode sentar-se pero eu quero um cão que ladre que marque aqui em España em grandes áreas a cousa en alguns sitios está cambiando os cãs que levan agora xa un collar gps localizador ou un collar de becadas de caza hai moitos equipos que xa o cão non ladra porque eso significa que pode asustar a pessoa maior entón o que fai o cão é tumbarse e darse quieto en ese momento o cão dá unha señal que indica onde está a pessoa desaparecida vale isso se está fazendo com alguns equipos en vez de que o cão marque sim se for em áreas se for em áreas há vários tipos de resolução para estudo vamos estar a falar em escombros é escombros é escombros mas eu vou tentar escombros é escombros sim se for em áreas dá para resolver o cão faz recall temos o gps o cão fica deitado a marcação do gps chega está resolvido em escombros pessoalmente eu não punha lá o meu cão que não conseguisse ladrar porque se a pessoa estivesse oterrada como é que se eu não vejo o cão imaginemos que eu não vejo o cão que está atrás de uma parede e o cão está lá eu não punha lá o cão pessoalmente eu não punha lá o cão se fosse no escombros eu também não punha lá o cão um cão que não ladrasse também não punha lá o escombros e depois também não podia lá o gps porque lava uma coleira e essa coleira poderá prender em qualquer escombro e ficar presa eu acho que não punha um cão para mim um cão em escombros que não ladra não é operacional não é sim 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 Fred Diz? Federico Estamos sem áudio teu neste momento Eu acho que o essencial acho que o essencial nos escombros o principal é ladrar o essencial é ladrar porque é a marcação que nós conseguimos caso como ele diz que não temos acesso ao cão é uma oportunidade para nós conseguimos ouvir e o cão nos escombros vai sempre sem nada sem colete sem colara para não ficar presa Sendo aqui a objetiva aqui à questão que está a ser colocada portanto se temos um cão que não consegue ladrar seja por que razão for ou seja poderá-lo ladrar por um motivo de exaustão de poeiras sempre pode acontecer mas supostamente até pode acontecer outra coisa ele não ladrar porque não está suficientemente suficientemente perto da quantidade de odor que ele está habituado a marcar em treinos ou seja como ele está demasiado longe não marca mas quer marcar ou seja ele mostra a intenção de marcar mas não marca ou seja por essa situação o cão está-me a dizer que está ali alguma coisa mas eu não vou dizer que está lá uma vítima porque o cão não ladrou ok pessoal para isso é que existe mais que um cão em escombros para confirmar e para fazer confirmações se é um cão se isso acontecer num teatro de operações pela primeira vez vamos ter que resolver a situação manda-se outro confirmar e depois então vou ter que trabalhar em casa vocês já sabem que o cão faz isso não deviam ter levado pessoal estou aqui estou-me a dizer que o meu salve eu penso deixa-me salve a mesma coisa se o cão se o cão não lada já de trás se o cão não ladra já por ele mesmo por qualquer problema ou qualquer que seja como diz aqui eu não levava para escombros agora se por acaso naquele dia mostra interesse no lugar e não consegue ladrar está ativo está raspa não sei o que mais um bom guia eu acho que aliás se mas a questão não é essa a questão não é essa e chamar o cão tu já sabes e chamar o cão de confirmação para ver o sábio de antemão que o cão não ladra está aqui se temos o cão que não consegue ladrar seja por que razão for o problema que está aqui é por que razão for depende qual é a razão que o leva a não ladrar ouçam pessoal e o cão ladra mas é naquele dia ou já não ladra para ir embora temos que saber eu vou explicar temos aqui uma pessoa que é quem devemos agradecer estamos aqui até estas horas que está a me avisar que o nosso sal está a acabar ok portanto ele diz que isto está a me dizer que isto devia dar para duas tertúlias é verdade agora a gente emociona-se e gosta de falar estas coisas mas eu vou ter que digamos parar aqui a tertúlia porque já chegamos já ultrapassamos e muito o tempo programado o Alejandro já está no outro dia eu queria agradecer a toda a gente que esteve presente obviamente como dissemos no início foi convidado dizemos os nossos órgãos mas infelizmente não puderam acho que uma próxima oportunidade gostava que eles estivessem presentes a GNR a PSP também foi convidado o exército com os cais de guerra queria agradecer a todos vocês estas convidadas no nome da PMC acho que nunca foi feito nada do género e é bom ver pessoas que pertencem a equipas diferentes disciplinas diferentes a partilhar opiniões dentro acho que dentro de um patamar elevado na nossa vida na PMC temos visto que e é um digamos um desejo futuro que as equipas interajam mais treinem juntas umas com as outras porque acho que isso vai ajudar esta partilha e era isso que nós também gostávamos de digamos desejamos isto para o futuro quanto a vocês que estão sempre livres de nos contactarem à PMC para treinar para partilhar e vice-versa ok estamos sempre disponíveis e queríamos agradecer em nome de toda a direcção da PMC a vossa a vossa disponibilidade para estarem aqui a falar três horas sobre cães e espero encontrar-vos em breve pronto era o nosso agradecimento e agradecimento especialmente à pessoa que está aqui a suportar tecnicamente a doutora Ana Maria porque não é a área dela ela faz ela faz início de manpowerling com o Lili que é um cão de poucos quilos ok obrigado Ana e obrigado a todos não sei se querem despedir é só para agradecer mais uma vez a vossa presença forte abraço a todos Paulo abraço e obrigado Fred a ver se nos encontramos em qualquer dia Alejandro tem que ser tem que ser visita a Cajaga está prometida há muito tempo vale é nessa a todas eu convite e um dia devemos encontrar todos muchas gracias forte abraço tchau adeus graças obrigado Fred tchau tchau tchau